Como estão todos vocês? Tudo bem? Prazer, Aço, estar aqui de novo para essa nossa aula mensal com um tema que é da mais alta importância, que é o tema do desenvolvimentismo, essa fé de liberais de direita e de liberais de esquerda, do liberalismo em geral. O desenvolvimento, o desenvolvimentismo é a promessa burguesa por excelência. Nós vamos tratar hoje com riqueza de detalhes esse tema. Os dois livros que eu indiquei, eu tenho absoluta clareza que, para muitos de vocês, foi um tema demasiadamente economicista. Mas o enfoque da aula aqui não será aquele. Aquela é uma bibliografia de apoio e eu estou aqui carregado de livros que eu vou mencionar para vocês. Livros, autores, enfoques, evolução histórica do tema do desenvolvimentismo, como ele vai se transformando ao longo do tempo e, curiosamente, até como ultraliberais se transformam desenvolvimentistas. E, em geral, se opõe ao desenvolvimentismo ao neoliberalismo. Mas neoliberalismo, para mim, é uma coisa de bocó. Eu não uso essa expressão. Os neoliberais. Podem ver, só quando eu encorro em um ato falho. Mas neoliberal é um jargão que eu não uso, é uma expressão, nem é um conceito que eu não uso. Eu uso os liberais de esquerda, os liberais de direita, o ultraliberalismo. Mas o neoliberal sempre aparece em oposição aos desenvolvimentistas. O que faz com que os desenvolvimentistas se tornem simpaticinhos. Uma rapaziada que gosta do bom mocismo aparecer como as virtudes do bem comum. E é por isso que eu não uso essas expressões, porque elas são expressões muito ruins, vagas. Vamos dizer, uma categoria muito vaga, inútil, que a gente não deve usar. Mas, antes de entrar no tema da aula de hoje, eu, como sempre, vou recuperar, em 25, 30 minutos, questões pendentes da aula anterior do chamado colonialismo, da tematização do colonialismo entre nós. E vou fazê-lo por dupla razão, porque é um costume tratar tendências, perguntas das aulas anteriores. E quero já agradecer aqui o Maico, que está me acompanhando nessa jornada, e também minha amada filha, Júlia Erendia, que está me ajudando hoje aqui, tal como na primeira aula. Pega ali, pega lá, pega aquele outro, capa azul, capa vermelha, etc. Então, a Júlia e o Maico, quero já deixar um agradecimento aqui. E, claro, agradecer a presença de todos vocês, que estão fazendo o curso. Sobretudo aqueles que estão acompanhando sistematicamente, que não perdem essa aula ao vivo. E também aqueles que estão assistindo depois, que também são centenas e centenas, diria, milhares. E nós temos aqui duas ou três questões. Duas, uma delas, que o Maico já me passou aqui, não sei se ele vai colocar na tela, não é? Mas é uma pergunta que era um tema que eu tinha elaborado, mas que na exposição, porque muitas vezes aqui na exposição, eu fujo do roteiro pré-estabelecido. Meu roteiro, olha aqui, opa, está voando hoje. O meu roteiro é assim, eu vou fazendo meus roteiros assim. Percebe como é que é? Não sei se está pegando a luminosidade aqui. Então, eu vou lá e pego assim. Eu vou fazendo roteiros, que são de várias páginas. Mas que quando eu estou aqui, também eu fujo desse roteiro, porque fui eu que fiz. E aí depende do pique, depende da coisa. Uma aula não é um PowerPoint. Uma aula não é... Desde que os alunos aqui na Federal de Santa Catarina... Eu já testava isso antes. Mas os alunos fizeram o professor reto professor, o reto projetor, reto professor. E foi a desmoralização da crise pedagógica que a Universidade Brasileira vive. A Universidade Brasileira vive uma crise pedagógica. E quem não está na universidade, escapou dela. Mas eu já disse, tem professor que se não tiver energia, ele não sabe dar aula. Entendeu? Eu, se alguém me roubar esse roteiro aqui, eu já sei o que dizer aqui nas próximas duas, três horas. Não, porque eu sou um gênero que eu trabalho isso há 40 anos. Entendeu? É por isso. E por que eu também posso trabalhar sem energia? Claro, agora não, porque depende para estar aí nos lares de vocês. Enquanto tem gente que fica comendo pipoca e assistindo minha aula, como se fosse um cinema, que não é o caso. Eu quero que vocês fiquem anotando discussões, eventuais perguntas. Se vocês encontrarem contradições, alertas, não é? Ausências, que também naturalmente podem existir. Vocês vão anotando aí. É muito importante fazer aula anotando. Porque depois a gente esquece muita coisa. Ainda mais com uma aula como essa aqui, que é o ritmo de uma aula de pós-graduação. A aula de pós-graduação, o professor vai lá, faz uma aula de expositiva de duas horas, duas horas e meia. Pelo menos era assim que eu fazia. Agora tem muita gente que usa seminariozinho. Coloca aluno para apresentar. Isso é uma vergonha. Então, uma das questões que apareceram na última aula foram perguntas que eu tinha um esquema aqui sobre algo que é um modismo acadêmico de quinta categoria, de oitava categoria, que é essa conversa que está andando entre nós como se fosse assim o xerife do bairro. Que é essa conversa sobre decolonialismo e decolonial. Isso, essa tematização, tal como ela está ocorrendo, ela é verdadeiramente uma demonstração da pobreza acadêmica, da hostilidade intelectual e ela própria demonstração de um colonialismo completo. Dialeticamente, eu quero dizer que toda essa conversa do decolonial, ela é uma demonstração cabal do colonialismo que afeta, em particular, a universidade. Você que está aí, que não frequenta a universidade, não se preocupe, eu vou explicar o que é essa conversa. Começou a entrar na América Latina uma coisa muito estranha para mim, para a minha geração e intelectualmente, porque isso também o sujeito pode ser jovencito, chegou agora aqui e ele tem que ter ouvido bom, ele não pode ter um ouvido que escuta sertanejo universitário como se fosse Vila Lobos, não pode. Ele diz, opa, tem alguma coisa aqui, está errada. O sujeito gritando com aquelas veias explodindo aqui é diferente de Vila Lobos, percebe? Então, qualquer um, não precisa ter 40, 50, 60 anos, basta ter um ouvido afinado, quer dizer, ser minimamente culto. Por isso, começou a entrar na universidade uma conversa para mim. Eu fiquei estarecido no começo, pensei que era um modismo, e é um modismo de quinta, mas é que um pouco isso começou a circular mais desinibido. Quando uma coisa começa a circular mais desinibida, como se fosse assim a novidade, ah, isso já me ocupa. E eu já começo a dizer o quê? Vão ter que se explicar. E tem uma rapaziada aí, acadêmica, de quinta categoria, que está com essa conversa do decolonial. Vou repetir, de quinta categoria, me dê um texto só. Um livro, um livro que me... ponha, que expresse, com riqueza conceitual, o que é esse programa de pesquisa chamado decolonial. Se chama vergonha mundial interplanetária. E mais ainda, aqui na América Latina. Por quê? Por que na América Latina nós temos uma tradição crítica de reflexão sistemática sobre o colonialismo, que é precisamente ignorado por toda essa conversinha from the United States, da França, da Europa, mas sobretudo dos Estados Unidos, do decolonial. E eu vou dar aqui a determinação social disso. Porque eu declaro guerra contra essa gente. Porque essa gente está fazendo um mal para a universidade, intelectualmente, e é um instrumento de colonialismo entre nós. E já sei que tem muita gente que está torcendo o nariz, mas essa é a novidade de hoje. Porque aqui eu não vou pedir licença para dizer o que essa impostura acadêmica que anda por aí faz. faz. Por que que isso nasceu com força na Europa e nos Estados Unidos? Irmão, sabe por quê? Porque intelectual na Europa e nos Estados Unidos não está na fronteira da revolução social. Sacou? Esses acadêmicozinhos que vêm da Europa e dos Estados Unidos para cá e fazem sucesso. Alguns só fazem sucesso aqui porque lá não tem sucesso nenhum. Eles só reinam aqui porque eles não têm compromisso nenhum com a revolução nos seus países. Então, eles funcionam como uma espécie de São Paulo na igreja. Vão professar onde eles quiserem para criar as igrejinhas ao longo do tempo. E em outros lugares. E não. E aparecem aqui como se fossem profetas. Aquilo que anuncia a Boa Nova e tão verdadeiramente é espantoso. não é todo mundo. Se vocês pegarem por exemplo Júlia, por favor pega ali um 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 sujeito ali ali aquele não, esse aqui mais, mais para a esquerda para a esquerda esse aí esse aí esse eu estou guardando o nome mas veja esse aqui é um intelectual palestino radicado em Londres. vocês sabem, né? Eduardo Saíbe Cultura e Imperialismo ele escreveu Orientalismo primeiro aí quando ele escreveu Orientalismo ele se tocou porra, agora para aí mas lá faltou o combate dos despossuídos o combate dos colonizados o combate das classes subalternas ele pegou Cultura e Imperialismo que é para sanear o problema teórico político do seu livro que era o mais famoso que era Orientalismo um Eduardo Saíbe jamais falou em decolonialismo olha as categorias Orientalismo Cultura Imperialismo toda obra do Saíbe e eu tenho aqui uma quantidade imensa é um sujeito que eu tenho um certo apreço porque ele nunca saiu como esses profetinhos que iam aqui pelo Brasil e na América Latina falando em decolonialismo nunca Eduardo Saíbe era a despeito de viver na Inglaterra de ser um intelectual com prestígio metropolitano que jamais abandonou suas raízes árabes e palestina em especial ele era um sujeito sério você pode eu tenho discordância com alguns aspectos de como ele trata o tema dos intelectuais não é mas mesmo no leito de morte ele estava produzindo uma autobiografia dando conta do compromisso intelectual com a luta do seu povo a sua maneira um intelectual desterrado agora esses que andam por aqui falando em decolonialismo eles são em primeiro lugar tem escasso compromisso com a revolução nos seus países pode observar e se vocês quiserem eu dou os nomes porque eu dou o nome para os bois sempre como disse Freud ou chamamos a coisa pelo seu nome ou esquecemos a natureza da coisa e esses acadêmicos de quinta que andam por aqui não trabalham a revolução nos seus países já vou dar dois de cara aqui porque eu não não suporto esse negócio um é esse boa aventura de Sousa Santos que não tem nenhum compromisso revolucionário em Portugal e outro é o Domenico Lozul que eu nunca vi um artigo dele sobre luta de classe na Itália e era membro do comitê central do partido comunista quando morreu o partido comunista na Itália naturalmente é um partido menor que o PSOL aqui não tem a menor influência na Itália zero esse pessoal começou a se ocupar do mundo mas como não pode se ocupar do mundo pelo socialismo da revolução começou com essa onda anticolonial e decolonial cada um a sua maneira todos nesse guarda-chuva nós aqui na América Latina eu estimo que isso nasceu de um extraordinário peruano chamado Aníbal Quirrano que pra minha felicidade foi meu amigo nos encontramos no México nos encontramos no Peru e por um conjunto de razões mas também porque eu sou muito amigo do Piero Quirrano que era filho dele moramos juntos no Rio de Janeiro um conjunto de histórias pessoais que não vem ao caso aqui mas com quem eu tive uma longa relação sempre recebendo as coisas e em determinado momento da sua evolução teórica Aníbal Quirrano anotem aí Aníbal Quirrano que eu considero um dos grandes intelectuais da América Latina em especial peruano ele é muito hostil ao nacionalismo Aníbal é um pouco anarquista porque ele teve uma bronca muito grande na época da revolução peruana e ele foi expulso do país então tem essas vicissitudes nacionais e etc mas a crítica do Aníbal ao tema da marginalidade do imperialismo da dependência estou com o livro dele aqui é uma crítica muito fecunda é uma crítica que permanece que é absolutamente indispensável que as pessoas conheçam e o Aníbal em determinado momento da sua carreira que foi já no ponto alto da sua carreira e eu diria quando a sua contribuição intelectual já estava pronta ele escreveu um texto que se chamava A Colonialidade do Poder A Colonialidade é o Poder Aníbal era um sujeito com uma grande influência desse sujeito aqui de José Carlos Mariátegui e o grande maestro peruano cujas obras completas vocês podem adquirir baratinho etc e o Aníbal muito influenciado pelo marxismo de José Carlos Mariátegui que é o marxismo da década de 30 do século passado e Mariátegui não só pelos sete ensaios da interpretação da realidade peruana publicado em português mas como da sua obra completa que é maravilhosa ensaística ademais ensaios artigos da imprensa publicados na revista Amalta etc que ele criou lá no Chile etc no Peru o Mariátegui é um dos grandes marxistas latino-americanos e ele se ocupou sobretudo de uma novidade extraordinária no marxismo que o Monte Bocó hoje desconhece que lá olha só 26 27 28 do século passado Mariátegui disse o seguinte aqui aqui no Peru o problema central é o índio e o problema do índio é a terra não é esse problema do racismo o problema do racismo existe mas é tal como Eric Willis disse quem nasceu antes o racismo a escravidão antes nasceu a escravidão e o racismo depois para justificar a escravidão Mariátegui situa no capítulo 2 no capítulo 3 já dos ensaios de interpretação da realidade peruana o sete ensaio que é um trabalho magnífico que todo mundo tem que ler que não tem a ver com essa aula aqui mas já estou antecipando antecipando não estou dizendo ele situa já teoricamente uma vertente que é muito pouco explorada hoje o tema do índio é o tema da terra em primeiríssimo lugar depois vem todo o racismo para justificar a violência etc e a legitimação pelas classes dominantes tudo o que vocês quiserem mas o primeiro aquele que denuncia o racismo tem que tocar em primeiro lugar no regime da propriedade tal como Mariátegui em seu olha aqui tem até tradução em português com prefácio do Florestan Fernandes esse livro aqui essa edição está bem judiada aqui por razões óbvias ela foi publicada aqui no Brasil em 1975 portanto há muitos anos atrás vixe 75 imagina 85 95 2005 2015 45 anos atrás metade daqui não tinha racismo estava lá já colocado o Aníbal com uma tremenda influência no Mariátegui começou a dizer que tem a colonialidade do poder e começou a trabalhar esse tema a partir desse artigo seminal começou essa conversa se alimentou muito o tema do eurocentrismo que é um tema importante mas tem que ser muito bem tratado e a partir de Mariátegui esse pessoal começou a colocar o tema da decolonialidade from United States os filósofinhos daqui que vão ganhar a vida lá nos Estados Unidos e que já começam a publicar em inglês sobre o argumento de que precisam ser lidos e eu estou vendo aluno de universidade escrever sua tese em inglês para poder ser lido nos países de origem claro anglo-saxônica para poder circular no establishment é uma forma de vender a alma ao diabo muito claramente mas eles não querem buscar o prestígio já são pequenos canalhas querem em vez de escrever no idioma que eles podem ser lidos que nós temos nada mais aqui de 500 milhões de pessoas que leem português e espanhol não é? Dona Julieta dava para para ler não precisa ler inglês para ter meio milhão de pessoas esperando mas aí para ler aqui o sujeito tem que acabar com os 13% da alfabetismo no Brasil com os 29% da alfabetismo funcional ele não é só publiquei o livro está bonitinho para ser lido pelos gurizinhos bonitinhos e etc não ele tem que ser lido ele tem que fazer um combate contra o analfabetismo percebe? então não adianta ficar só porque o Bolsonaro aumentou o imposto sobre o livro não, não, não primeiro tudo vai acabar com o analfabetismo vamos voltar às questões essenciais então essa longa trajetória o Aníbal tirava do que e essa é a segunda questão que eu lhe dizia para vocês que esses decoloniais não tocam em nada é tudo superficial uma visão panorâmica muito não com o olho de águia com o olho de pardalzinho pardalzinho que vem importado de Paris não é? tiveram que trazer os pardais para cá segundo me contou o amigo Gilberto Felizberto Vasconcelos os caras são tão colonizados que trouxeram o pardal para cá o pardal é francês segundo me conta o Gilberto coloca entre aspas isso aí tem que investigar mas aí o que o Aníbal fez? o Aníbal tinha um conhecimento profundo da realidade peruana ele era discípulo dos sete ensaios de interpretação da realidade peruana de José Carlos Mariatti o principal marxista peruano e um dos principais marxistas do planeta não é só da América Latina do planeta Mariatti que é conhecido no mundo inteiro então vejam que aí da colonialidade do poder se deu esse salto acadêmico de quinta categoria para esse programa miserável do decolonial from United States e eu declaro guerra contra essa gente porque eles não têm substância e eu quero que alguém aqui me indique um livro pode me pegar no Instagram no Facebook onde vocês quiserem me mandem eu taquei o livro que funda um programa de pesquisa sólido sobre a nossa realidade e aí vem a segunda coisa o Amíbal conhecia a realidade peruana então você quer se descolonizar? você quer mesmo se descolonizar? sabe o que você tem que fazer? estudar a história nacional profundamente quando tu começar a estudar aqui tu já vai ver a luta dos impérios quando tu começar a estudar aqui tu já vai ver como é que é a indústria cultural quando tu começar pronto tu conhece o mundo através do conhecimento da tua realidade objetiva então se atrai que é estudar a história nacional e isso também me veio de um recado muito importante anota aí de um sociólogo colombiano da mais alta importância eu acho que ele é Cachaco porque ele viveu o tempo inteiro em Bogotá Cachaco é aquele o sujeito que nasceu em Bogotá então que é Orlando Fals Fals F-A-L-S Borda Fals Borda separado e o Orlando Fals Borda ele tem um livro maravilhoso que se chama Ciência Própria e Colonialismo Intelectual um livro da década de 70 Ciência Própria e Colonialismo Intelectual certamente vocês vão encontrar em PDF aí e vão trabalhar nesse esquema então veja esse esse essa tematização o Orlando era um sujeito que conhecia as comunidades as comunidades colombianas sobretudo as comunidades campesinas e ele tinha escrito lá atrás Ciência Própria e Colonialismo então o que precisa fazer precisa evitar o recado que é típico dos padres da maioria dos padres o padre diz mas não faz coisa de padreco coisa de padreco então o que que precisa precisa fazer esse estudo tu quer fazer um programa de Colonial coloque como teu objeto de estudo o período colonial do Brasil o período colonial da Argentina o período colonial da Guatemala o período colonial do México e quando tu entrar aí o período colonial em Cuba em República Dominicana em Belize sabe que existe Belize vai lá no mapa tem Belize vai lá e começa a estudar essa história colonial que aí tu vai começar a se descolonizar então a descolonização é o estudo do colonialismo aqui e agora nas condições concretas e não esse programa miserável do decolonialismo esse é um problema sério eu tinha separado e no Brasil se divulga muito esse sujeito aqui olha aqui Albert Albert que é o retrato do descolonizadores árabe e muçulmano e de outro e o retrato do colonizado o retrato precedido do retrato do colonizador isso faz um sucesso aqui agora e esses eram livros antigos não são de publicação não 2007 porque isso aqui começou a aparecer em 2007 apareceu lá na França em 2004 eu fui retomar por isso eu tinha lido lá atrás aí eu fui retomar as teses dessa rapaziada toda essa conversa de reparação histórica esse sujeito tá aqui com ela essa conversa morre que reparação histórica quer reparar historicamente vamos pro socialismo vamos superar o capitalismo tem conversa dentro da ordem ele não tem nada então ele fica aqui toda a última parte ele acha o seguinte ele tá propondo que tem que ter uma saída para o que ele chama aqui o terceiro mundo mas ele considera o seguinte se não se explica porque o terceiro mundo não se desenvolve ou faz tão lentamente tem que explicar isso aqui das duas ferramentas básicas para atenuar a pobreza o desenvolvimento e a luta contra a corrupção não está sendo levada a cabo nos países da periferia o desenvolvimento e a luta contra a corrupção olha a pobreza olha a pobreza miserável dessa gente a francesada que vem pra cá querendo nos ensinar de colonialismo sem estudar a realidade e o objetivo eles estão chocados com a presença muçulmana lá na Europa e em particular na França que é fruto inclusive de outras coisas do tremendo colonialismo que essas nações exerceram sobre as nações árabes cuja expressão estava aí nos livros do Eduardo Saí a devastação inglesa francesa que fazem no mundo árabe e agora estadunidense etc então eu quero dizer o seguinte muito cuidado com esse programa esse programa não merece a menor credibilidade entre nós e eu estou desafiando aqui todos os seis mil alunos que estão aqui conosco que me deem um livro sério sobre esse tema e eu leio e venho aqui se tiver que fazer autocrítica eu faço a autocrítica então Maico está respondido a questão do decolonialismo tem algo mais aí que você poderia colocar você tem mais Nildo Oi? você está me ouvindo? agora estou te ouvindo mais algumas perguntas aqui sobre outros temas o Daniel Senna ele pergunta diz assim Nildo se os Estados Unidos Canadá e Austrália assim como América Latina partiram de um passado colonial os primeiros são ricos e os outros não Bueno Daniel isso é uma boa questão é uma questão recorrente olha Estados Unidos Canadá e Austrália todos com passado colonial e ruptura anticolonial diferente cada um ao seu modo cada um ao seu modo de novo aí o imperativo é um só estudar a história nacional de cada um deles segundo são todos países jovens países jovens não começaram em 1492 não é? não começaram Austrália inclusive Nova Zelândia esse país mesmo o Canadá não começou em 1492 a conquista da América começou aqui então nós temos um passado colonial de tipo distinto mais denso segundo não cabe aquele negócio tradicional de pensar que a colonização foi anglo-saxônica num lado e lusitana no outro ou espanhola no outro como a origem dessa desigualdade isso se explica pelo movimento da economia mundial em primeiro lugar pela totalidade a totalidade explica a parte nós não podemos pegar a totalidade pela parte é o contrário a parte a partir dessa totalidade o que explica o desenvolvimento da economia mundial quando tu quiser explicar cada caso desse aí tu tem que partir de uma concepção totalizante e é explicar o funcionamento da economia mundial e a primeira coisa então é observar a função de Portugal e Espanha de um lado Inglaterra e França no outro hoje na aula sobre desenvolvimento eu vou tratar em larga medida durante 25 minutos 30 minutos esse tema como é que a Inglaterra decidiu a parada antes da França e portanto sacramentou uma decadência que já de resto estava acontecendo do império espanhol e português de tal maneira que o colonialismo que aqui deitou raízes por 3 séculos e que depois é superado mas nós nos integramos na dinâmica do subdesenvolvimento porque a economia mundial já está formada é a mesma que vai explicar a razão dos Estados Unidos não dá e nós vamos discutir aqui com o Rostov o processo do desarrollo que é esse agente da CIA professor que era de Harvard por que que eles estão atribuindo isso até a questões culturais não é? a questões culturais olha lá nos Estados Unidos é como se tivesse um tipo especial de gente ou na Europa uma particularidade europeia não tem nada que ver com isso ponto de partida essencial analisa a economia no século XVI XVII XVIII XIX a economia mundial e tu vai encontrar lá no espelho canadense no espelho estadunidense e no espelho neozelandês ou australiano tu vai encontrar a verdade sobre a metrópole nas colônias e isso também estou dando aqui um recado de Marx na nova teoria da colonização todo mundo capital então esse é o ponto de partida meu caro nós poderíamos nos estender mais mas aí eu teria que deitar sobre o histórico de um movimento capitalista nos Estados Unidos que é uma coisa extraordinariamente importante todo mundo tem que ler um livro sobre isso sugiro que leia o livro do Léo Uberman história da riqueza dos Estados Unidos Léo Uberman porque se eu estou falando num livro aqui tem outros tantos mas esse livro está à disposição e eu sempre quando indico indico um livro que está à disposição história todo mundo conhece história da riqueza do homem mas tem a história da riqueza nos Estados Unidos e ele tem inclusive um outro livro maravilhoso que é Nós o Povo Léo Uberman maravilha claro que é um marxista não vou indicar aqui um weberiano mas eu indico autores que eu considero que são extraordinários que não obstante não são marxistas são muito poucos porque eu não estou aqui para fazer concessão para o ecletismo então eu esqueci o nome de quem fez essa pergunta ela é uma pergunta recorrente mas eu te dou um ponto de partida explique cada caso desse a partir da totalidade e aí tu vai ver que não existe nada estranho com os Estados Unidos mas tu vai descobrir que tem particularidades e aí tu tem que entrar na história só para dar um exemplo lei de terras no Brasil e lei de terras nos Estados Unidos forma de romper com a escravidão no Brasil forma de romper com a escravidão nos Estados Unidos mas forma é conteúdo o conteúdo total era desenvolvimento capitalista do norte estadunidense e a ruptura com a Inglaterra e o fato que teve lá os nacionalistas entre os quais Alexander Hamilton que já no informe das manufaturas eu acho que no dia 5 de dezembro de 1791 apresentou um informe dizendo claramente o seguinte o Adam Smith não vamos seguir a tua na verdade ele estava dando um pau era no Pio o primeiro ministro inglês que ia para o parlamento com a obra do Adam Smith embaixo do braço dizendo que o Adam Smith disse Adam Smith nunca tinha dito um monte de bobagem como meus alunos sabem se você estudar a obra do Adam Smith que eu estou dando precisamente esse semestre novo você vai ver que o Adam Smith não tem nada a ver com o liberalismo que o Adam Smith não é um liberal o Adam Smith é um filósofo moral que é outra coisa mas aí já está Animos entrando em outra temática então que bom ponto de partida duplo estuda a economia mundial naquele período e você vai ver como é que ele se espalhou e como é que ele se desenvolveu no caso do Canadá dos Estados Unidos em especial e da Nova Zelândia ou da Austrália que dá a mesma coisa você vai encontrar e segundo observar as causas nacionais quando eu estou dizendo aqui que tem que estudar as nações e o nacionalismo é por isso tu explica desde uma totalidade mas tu tem que ver as condições concretas tal como Marx fez por exemplo com a Irlanda estudando o tema da Irlanda agora eu não sei onde está aqui o tema da Irlanda Marx estudou a Irlanda analisou as causas internas da Irlanda a partir da expansão industrial inglesa e aí fez um juízo da Inglaterra e um juízo perfeito sobre a Irlanda maravilhoso 1853 tudo aquilo lá está lá valeu? algo mais Michael antes de nós entrar na aula de hoje mais uma né tinha mais uma breve não ou já podemos ver é essa é da Claudia Chalita lá enfim por conta da nossa divulgação sobre o curso do Hegel né eu não estou entendendo mais o objetivo deixa eu dizer pra vocês Mike fica na Palhoça Palhoça aqui Grande Florianópolis e é como se fosse eu na Inglaterra e ele no Brasil eu vou ter que romper esse colonialismo Nildo eu vou ter que romper com esse eu vou ter que romper com esse colonialismo então vai lá toca o bônus agora estou te ouvindo certo essa é da Claudia Chalita ela por conta da nossa divulgação do curso sobre o Hegel ela pergunta qual o objetivo de estudar um autor que não é latino-americano não seria uma importação de uma dialética que não diz respeito a nossa realidade ah não estou entendendo Chalita né isso é eu posso ver tá ruim teu áudio mas eu vou dizer pra vocês essa questão é muito importante vocês sabem Cláudia Chalita Cláudia Chalita muito boa pergunta olha só é o que que a Chalita tá perguntando pra nós Nilbe que conversa é essa ele tá fazendo um curso sobre Hegel opa muito bom Chalita por quê Hegel um alemão e Hegel é produto desse debate sobre o idealismo alemão e da filosofia alemã que é um debate que eu tô cada vez me metendo uma coisa maravilhosa e tô convidando vocês pra entrarem nesse curso lê Hegel lê Hegel já disse tá tudo divulgado aí e até sexta-feira as inscrições estão abertas então Cláudia Chalita vai pra esse curso que tu vai sair dali turbinada bombada tu vai sair com uma força analítica extraordinária porque é mais ou menos o seguinte um físico tem que estudar Newton tem que estudar Newton claro que tem que estudar Newton não é? bom a física avançou depois mas aquele é um ponto alto a mesma coisa na filosofia a filosofia hegeliana é um ajuste de contas extraordinário e pra nós que temos um enfoque marxista é cada vez mais claro que tu só entende Marx a perfeição com 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 objetivo com olhos de águia se você conhece a dialética hegeliana e se você conhece Hegel quando tu conhece Hegel o Marx vai ganhando uma feição mais acabada os detalhes mais ricos tu fica mais agudo no juízo é um problema é um tema de formação filosófica quer dizer eu dou com meus alunos por exemplo Aristóteles a política num curso de economia clássica porque ele faz historicamente a separação entre economia e crematística que é um tema da mais alta importância é o tema da valorização infinita do valor tal como nós temos hoje no capitalismo mas 300 anos antes de Cristo o Aristóteles já tinha matado a charada como ponto inicial então nós temos que recorrer a força da filosofia como método explicativo agora nós quando vamos recorrer a Hegel é porque o marxismo em muitas versões foi um marxismo muito mal tratado é como pegar um sujeito que nunca tocou um violão de sete cordas vai tocar ele não vai se dar bem com o violão de sete cordas percebe? então quando tu pega o Hegel tu entende um conjunto de temas do Marx e o Marx é o horizonte crítico do nosso tempo e não há mal então aqui o Cláudio Achalita em estudar um autor europeu não um autor estadunidense um autor africano asiático ou um autor do mundo árabe nada disso o problema não é é é a grandeza da sua filosofia é a importância da sua teoria então você recolhe uma coisa boa aqui porque muitas vezes a gente fala do próprio não porque o alheio não tenha nada para nos ensinar falamos do próprio desde uma concepção teórica metodológica que exige a leitura de Hegel e veja que Hegel é motivo de ódio ou amor as pessoas querem ou detestam e a maioria que detesta é porque quer namorar com o Kant quer pegar na mão do Chile quer dar um beijinho quer um filosofio pós-moderno quer um Derrida e aí começa e quer um Autosser e aí em geral quer alguém da França e vai para e tudo a gente já discutiu isso então nós estamos dando um curso de Hegel que é a primeira vez que tem um curso de Hegel não que eu vou lá ou os camaradas que estão lá vamos dar um curso sobre Hegel nós vamos ler coletivamente sistematicamente durante um ano a obra do Hegel a cada 15 dias bem delimitado etc para que você lá no outro lado leia e estude e tu vai ficar musculosa tu vai ficar mais bonita do que tu é tu vai ficar linda maravilhosa potente e tu vai começar a discutir temas com rigor com uma rapidez mental com instrumentos analíticos que sem Hegel tu até pode acessar um político intuitivo pode chegar na verdade mas o Hegel ele dá uma capacidade extraordinária além do que naturalmente eu como Sandro nós estamos lá e os demais camaradas cada um a sua maneira para entender melhor Marx para entender melhor o marxismo então essa é a razão agora eu não teria problema quando eu citei aqui o Eduardo Saíde é um palestino era um palestino radicado em Londres pelo qual eu nutro um certo apreço percebe então leio como objeto de crítica como eu peguei isso aqui o Alberto Memi para dizer isso aqui não pode ser lido aqui isso aqui é muito fraco não dá então a gente tem que entender a grandeza Hegel não estamos falando de um autorzinho de moda não estamos falando nem um acadêmico que chegou ontem nós estamos falando do ponto culminante da filosofia ocidental que nós devemos caber e por último queria te dizer Cláudia Chalita quero te dizer algo fundamental o pensamento crítico latino-americano sempre esteve intimamente foi sempre íntimo conhecedor do que se chamava os clássicos europeus se tu pegar vários José Medina teve a repra a gente traduziu Max Weber então é muito comum que os o pensamento crítico os grandes autores latino-americanos conhecessem Max Weber ou conhecessem bom na filosofia os nossos filósofos conhecem tudo agora não pegam Heidegger como uma modinha e todas essas quinquilharias que andam por aí essas quinquilharias que sempre aparecem que são recorrentes então tu pega um autor clássico como esse que tem peso e vai permanecer por mais enquanto o sistema enquanto nós estivermos buscando entender o movimento real da vida Heidegger vai ser absolutamente indispensável então essa é a razão bueno agora eu vou entrar na aula de hoje que é o tema do desenvolvimentismo em geral se associa o desenvolvimentismo a CEPAL Comissão Econômica para a América Latina da Organização das Nações Unidas ONU cuja sede fica lá em Santiago no Chile Guerra de la Rebellion agora temos que ver como é que vai ficar no futuro a CEPAL foi fundada em 1949 mas eu não quero me estender muito sobre ela eu quero mostrar o ponto de partida dessa aula aqui eu tenho um pequeno roteirinho que eu pretendo seguir se eu for disciplinado a mim mesmo mas se eu for a coisa vai surgindo também numa aula não é uma aula um pacote porque se fosse eu gravava e todo mundo via depois mas não é o caso o ponto é o seguinte todo mundo na atualidade é desenvolvimentista olha aqui eu estava separando aqui a bibliografia para hoje e os livros etc e vou mostrar aqui olha ninguém compre isso se eu souber que comprar eu brinco nunca mais falo olha aqui olha aqui que eu tenho que ler Gustavo Franco o rapazinho do Banco Central na época do Fernando Henrique Sabe o que ele diz aqui? O desafio brasileiro ensaio sobre desenvolvimento globalização e moeda sabe o que ele diz? que todos esses programas que eles fizeram durante a época da FHC estou dando um exemplo nacional é a nova política do desenvolvimento os ultraliberais banqueirinhos gente que ganha vida como o Bankster né? aquela expressão banqueiros e ganhos do mercado financeiro esses caras estão nessa jogada eles estão dizendo aqui todo mundo é desenvolvimentista isso virou portanto eu chamaria assim uma ideologia do nosso tempo o sujeito quando não quer tratar capitalismo dependente periférico como eu estou chamando capitalismo dependente rentístico o que ele faz? ele começa com a história de que nós estamos em busca do desenvolvimento Fernando Henrique Cardoso Lula Dilma Temer e até o proto-fascista Bolsonaro e se vocês forem pegar André Manuel Lopes Obrador ele dizia que era desenvolvimento e o presidente anterior dele que era do PRI também dizia que era desenvolvimentista e nós tivemos uma ditadura no Brasil que se dizia desenvolvimentista e os as ditaduras na América Latina todas eram de corte de segurança nacional etc pró-imperialistas etc várias delas estavam falando em estabilidade política monetária etc mas estavam falando em desenvolvimento isso tem uma larguíssima história uma larga história e essa larga história ela é como disse vou repetir aqui meu amigo Atili Boron argentino lá do sociólogo o desenvolvimentismo é um rapaz duro de matar todo mundo é é impressionante claro que a época de ouro do desenvolvimentismo nós vamos dizer que sim que é os anos 50 e 60 quando ele ele ganhou absolutamente todo mundo não só no Brasil em toda América Latina não se falava noutra coisa no desenvolvimento como diz um certo personagem shakespeariano a promessa é sempre melhor do que a realização a promessa é melhor do que a realização e como diz também um outro personagem desse mesmo texto as ideias ruins somente se revelam totalmente ruins quando levadas a prática vocês podem ver um exemplo cerca de dois anos atrás três anos atrás na minha sala de aula sempre apareciam os liberais meu mas os liberais e tu quando é tipo MBL todos esses liberais desapareceram não tem mais porque a ideia liberal quando levada a prática é um horror o mesmo vale para o desenvolvimento a ideia de desenvolvimento levada a prática ela dá nisso que é o subdesenvolvimento então a grande página das ciências sociais latino-americanas eu disse lá na primeira aula e nós vamos tratar na próxima é o que nós chamamos a teoria marxista dependência as teorias do subdesenvolvimento essas teorias do subdesenvolvimento é que constituem a grande contribuição latino-americana a despeito de o desenvolvimentismo ser uma contribuição original do pensamento latino-americano e ter transcendido para os países da Europa para os países africanos para os países asiáticos todo mundo leu os textos seminais da Comissão Econômica para a América Latina que naturalmente funda essa larga tradição do pensamento que é um pensamento econômico mas é um pensamento político tem uma sociologia do desenvolvimento tem um debate sobre cultura e desenvolvimento muito profundo o desenvolvimento portanto não está só não é tematizado pelos economistas é pelos sociólogos é pelos homens de cultura e é pelo mundo da política da ciência política que tem que tratar o desenvolvimento agora pense um mundo que não tem a promessa do desenvolvimento é um mundo órfão imagine não é? desde as relações pessoais que você pode dizer olha você vai se desenvolver o teu desenvolvimento vai ser muito bom você vai conseguir conseguir um bom emprego a ideia de desenvolvimento está disseminada até na experiência individual imagine quando ela tem um instrumento de legitimação que é o Estado suas organizações a escola os partidos políticos os sindicatos tudo a serviço a mídia os organismos internacionais como o Fundo Monetário o Banco Mundial a Organização Mundial do Comércio tudo o Banco Internacional do Pagamento o BIS todas essas organizações falam o tempo inteiro em desenvolvimento a ideologia do nosso mundo é a ideologia do desenvolvimento por isso que é um bicho duro de matar e é um bicho que uma temática que semeia ilusões o tempo inteiro a ideia de que nós podemos superar as insuficiências da vida material as insuficiências do Estado as insuficiências da vida política e ela tem embutido algo fundamental o que é o desenvolvimento logo é um país desenvolvido um país desenvolvido quais são os países desenvolvidos os países que temos aí os Estados Unidos em primeiro lugar a Alemanha a França a Inglaterra esses são os países desenvolvidos nem a China se considera um país desenvolvido que não é um país central um país desenvolvido é aquele que é um país central portanto quando a gente está falando de um país central e país subdesenvolvido estamos falando em país desenvolvido nós já estamos falando de um sistema centro-periferia você vê que falar em desenvolvimento já coloca uma coisa muito importante se a gente fala em desenvolvimento ele fica pensando o que? na sua realidade não ele já fica pensando como é nos Estados Unidos como é que é na Inglaterra como é que é na França como é que é na Alemanha para falar aí com algum como é que é com o Canadá aquilo é desenvolvimento Canadá tá bom aí começa pertence ao CDE não pertence ao CDE começa mas rigorosamente um país desenvolvido são muito poucos aqueles que servem como o exemplo de país desenvolvido os Estados Unidos aí o cara pode dizer bom lá nos Estados Unidos tem pobreza claro que tem pobreza tem pobres nos Estados Unidos óbvio que tem pobreza não tenho dúvida nenhuma os números indicam até a mídia não consegue esconder o tema da pobreza milhares de pessoas dormindo dentro de carros a pobreza o problema do desemprego o problema do de dois ou três empregos o problema do seguro-desemprego os programas sociais nos Estados Unidos a violência tudo isso se vê a desigualdade existe também nos países mas não é isso que mostra que caracteriza um país desenvolvido um país desenvolvido é a sua posição no mercado mundial na economia mundial é a sua posição de país central contra a posição dos países periféricos nós então essa é a primeira definição agora ideologicamente recolhido as pessoas vão dizer o que bom nós temos que aprender com eles o impulso desenvolvimentista é nós podemos chegar à condição de país desenvolvido ora isso está ocultando um fato ineludível nós não chegamos como um bebezinho que concebido ontem vai nascer daqui a nove meses não 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 é assim nós entramos na economia mundial quando a economia mundial já estava configurada lá no século XVI já existiam impérios como Portugal e Espanha então quando eles constituíram com as grandes navegações do mercado mundial eles constituíram esse mundo polarizado entre centro e periferia e já começaram a dar ali o caminho do desenvolvimento então nós vamos ter que colocar aqui já essa advertência inicial metodológica que os países desenvolvidos e subdenvolvidos desenvolvidos e subdenvolvidos nascem de uma totalidade uma totalidade o mundo já é mundo e nós nascemos aqui e o mundo capitalista nasce o camarada André Gondefank não vai querer isso mas nasce precisamente das conquistas então quando nós nos transformamos em colônia eles a partir da colônia tem um impulso notável eu discuti essa semana na riqueza das nações de Adam Smith Adam Smith reconhece claramente o colonialismo foi absolutamente excelente para a Espanha Portugal para a França ele não fala da Inglaterra mas foi para a Inglaterra também porque ele publica a riqueza das nações em 1776 e é o ano da independência dos Estados Unidos então mas ele diz poderia ter sido melhor se não tivesse colonialismo mas isso é uma hipótese absurda porque o colonialismo existiu teria sido melhor se não tivesse o colonialismo uma aberração não tem como deixa eu pegar um livro aqui antes que eu me esqueça é deixa eu ver ah não me enganei aqui porque a minha assistente a dona Júlia deu uma cedinha mas ela está voltando então aqui é ele nasce dessa totalidade isso já nos remete a via de desenvolvimento então é muito comum que todo mundo pegue e essa é a segunda observação anota aí segunda que estabeleça a via clássica de desenvolvimento que vai dar segundo a ideologia desenvolvimentista o caminho pelo qual nós os países da periferia podemos transitar de uma posição subdesenvolvida de atraso de miséria de atraso tecnológico científico político cultural todos os males da propriedade do estado as imperfeições etc para a condição de um país desenvolvido essa é a promessa rigorosamente falsa porque cada uma das deficiências que nós temos aqui foram constitutivas do modo de produção capitalista na sua escala global não existe que o estado latino-americano o estado brasileiro paraguaio mexicano guatemalteco hondurenho equatoriano sem a constituição do colonialismo e do subdenvolvimento esse mesmo jogo criou tudo isso criou o regime das classes sociais criou o desenvolvimento regional e urbano por exemplo é muito nítido na América Latina que as cidades portuárias são as primeiras que se desenvolvem já mencionei isso aqui lá na primeira aula eu dei um toquezinho assim rápido ora por que que é isso? porque isso estava constituído no mercado mundial a gente só produzia aqui o que? aquilo que se tornava mercadoria lá isso já determina a técnica de produzir isso já determina a ocupação espacial isso já determina as estruturas de escoamento da produção isso já determina a doana isso já determina o recrutamento do pessoal a configuração das classes sociais etc tudo no mesmo no mesmo pacote não dá pra separar então aqui vai uma advertência não dá pra separar desenvolvimento de subdesenvolvimento mas os ideólogos do desenvolvimento isso olha eles omitem esse dado desses erros pelo liberalismo de direita e pelo liberalismo de esquerda ambos inimigos mortais pra todos nós aqui o pensamento crítico o liberalismo de esquerda e de direita são ambos miseráveis não me venham colocar a correlação de força estou aqui no termo da teoria e da história então aqui a gente não pode fazer concessão nenhuma zero concessão aqui é analisar concretamente do ponto de vista da história como é que foi essa evolução e com rigor analítico aqui pra gente não se equivocar no diagnóstico então foi a partir dessa ideia dessa dessa ambientação desse etos né desse útero que nós nascemos dessa totalidade que a gente tem que entender e isso estabeleceu logo aqui para os que começaram a pensar essa forma imperfeita que é o subdesenvolvimento esse drama próprio dos países dependentes eles começaram a olhar como é que a gente supera isso aqui bom a gente supera isso aqui observando como é que os países centrais fizeram a pergunta não é destituída de rigor numa primeira aproximação dizer opa como é que eles fizeram só que não é como eles fizeram aí já como é que eles fizeram já se abandona essa totalidade via de regra não necessariamente por que que a Inglaterra se tornou a oficina do mundo bom nós vamos chegar lá a primeira forma de desenvolvimento a mais contundente naturalmente que foi a via inglesa a via inglesa do que da revolução industrial porque a expressão desenvolvimentista aqui na América Latina ela implicava em superar o caráter o caráter agrário das nossas sociedades até a década de 60 a maioria da população latino-americana vivia no campo e o campo era identificado como uma das razões do atraso tecnológico devido a baixa produtividade e sobretudo do atraso latino-americano razão pela qual os classes dominantes começaram a propor imediatamente a industrialização a industrialização ela era digamos assim um motor a base material dessa ideia de desenvolvimento cuja expressão máxima eram as sociedades opulentas digamos as sociedades capitalistas imperialistas dos países centrais em especial no nosso caso já na década de 40 50 60 dos Estados Unidos da Inglaterra da França e da Alemanha e no centro disso é claro que todos voltavam-se para o caso inglês para a revolução industrial voltavam-se mais ou menos porque nessa volta ignoravam questões decisivas as condições do desenvolvimento capitalista na Inglaterra eram as condições do desenvolvimento capitalista no mundo e era uma briga como a gente sabe dentro da Inglaterra a classe dominante contra as classes trabalhadoras e a nação inglesa contra os impérios Espanha Portugal suas dissoluções que finalmente caducam a partir de 1825 quando a América Latina inteira se transforma em países independentes e independentes que começam a cultivar o credo ou a ideologia dominante da industrialização proposta pela Inglaterra que era a doutrina do livre comércio a doutrina do livre comércio é uma doutrina que se volta diretamente contra o colonialismo porque os países latino-americanos no processo no domínio colonial eles não podiam o México ou a Argentina ou o Brasil negociar com a França e com a Alemanha ou com os Estados Unidos tinha que negociar com a Espanha e com Portugal era o chamado exclusivo vocês sabem disso então o tema da industrialização já está articulado com o desenvolvimento ele é a base material e a via clássica inglesa é a primeira mas quando a gente vai discutir a via clássica inglesa tu vai ver que aquelas condições são únicas o desenvolvimento ele já nasce letalmente ferido de morte ele já nasce ferido de morte porque como é que nós vamos poder reproduzir aqui na América Latina no Brasil no México na Argentina na Colômbia na Venezuela as condições que deram o desenvolvimento industrial na Inglaterra são absolutamente impossíveis não é possível fazê-lo não tem como trazer aquilo como mostrou eu li aqui pra vocês o Manuel Bonfim nos males de origem América Latina males de origem ele diz olha pra trazer aqui o liberalismo vamos começar a importar vamos fazer o Brasil nos Estados Unidos vamos fazer aqui então vamos trazer os apalaches vamos trazer a estátua da liberdade tem gente que traz a estátua da liberdade e quer fazer aquilo os caras colocam a estátua da liberdade no empreendimento comercial do rapaz imagine o grau de abobamento de colonialismo isso é uma coisa verdadeiramente espantosa então não dá pra transpor aquela agora tem uma sutileza não, não, não vamos ver como é que eles fizeram não dá pra transpor é certo não podemos tirar a Inglaterra daquela trama mundial daquela trama no Mediterrâneo não podemos tirar aqui trazer a sapiência dos ingleses em fazer a revolução gloriosa e criar um Estado que deu origem ao capitalismo não podemos enfim repetir cada um dos passos ingleses mas podemos ver como é que eles fizeram já começa aí um tema fundamental porque a nossa deficiência científica e técnica tem a ver intimamente com o fato de que nós estamos metidos em estruturas que beneficiavam os países centrais e que prejudicavam mortalmente os países periféricos veja primeira delas o fato de que tem um Estado organizado forte por um lado e de outro lado praticam o mais absoluto protecionismo o protecionismo é a norma dos países de desenvolvimento dos países de desenvolvimento e portanto eles se beneficiar eles só são chamados desenvolvidos porque eles protegeram a sua indústria isso é o Smith isso é com o David Ricardo Marx e Engel analisaram isso e aqueles países desenvolvidos só são assim por quê? porque eles protegeram seus mercados vejam é um exemplo simples cotidiano Robert O'Brien que é o secretário de assuntos de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos Donald Trump veio há 15 dias no Brasil fazer o quê? dizer o seguinte olha aí nada de acordo com a China no 5G isso vai ter que ser com os Estados Unidos vai ter que ser com os Estados Unidos vai ter que ser com os Estados Unidos sim você veja o que é isso por que não eles não dizem vamos fazer uma licitação pública livre comércio que ganhe maior não da mesma forma que os Estados Unidos estão retalhando a China em um milhão de coisas os Estados Unidos estão proibindo que as empresas de informática coloquem os chips nos celulares e nos computadores chineses e está uma briga comercial tremenda essa briga comercial é protecionismo os países centrais se beneficiam enormemente nos países latino-americanos o que nós temos? ao contrário a ideologia do livre comércio de maneira permanente então nós não podemos repetir aquela história tremenda aquela diferença gigantesca entre o que foi a via de desenvolvimento deles porque elas já colocaram o sistema centro-periferia como constitutivo do sistema global é claro antes dessas teorias do desenvolvimento começou a surgir aqui de maneira muito clara todas aquelas teorias da modernização essas teorias da modernização pode ser visto por exemplo então nisso que eu recomendei para vocês lerem o processo de desenvolvimento nesse processo de desenvolvimento na última parte como não poderia deixar de ser Rostov ataca violentamente o marxismo por considerar que o marxismo tem um problema sempre que sempre aparece ele é demasiadamente economicista ele minimiza os fatores culturais políticos etc sociológicos da cultura em geral que afetam o desenvolvimento e o que ele quer fazer com isso dizer o seguinte olha é possível e esse aqui veja é o processo de desenvolvimento o subtítulo é com um manifesto não comunista o que significa dizer um livro anticomunista o livro que está batendo no marxismo mas está batendo em toda essa ideia disputando essa ideia do desenvolvimentismo e essa ideia do desenvolvimentismo na América Latina ela foi constitutiva da comissão econômica para a América Latina que nasceu em 1949 toda essa bibliografia da Cepal e do novo é mais importante lá que sempre foi o argentino Raul Previs é absolutamente criticado na Argentina pelo Raul por todos pelos grandes nacionalistas argentinos nunca gostaram do Previs que o Previs foi antiperonista não é é e trabalhou contra Peron mas a Cepal teve uma grande influência dele e em 1949 se fundou essa comissão eram cinco comissões mas uma delas foi a que vingou eram cinco comissões da ONU uma para África uma para Ásia e uma para América Latina essa da América Latina vingou e eu sempre recordo o seguinte o que o Celso Furtado diz na trilogia dele sobre a fantasia organizada ele mostra como foi fundamental o governo de Getúlio Vargas para viabilizar a comissão econômica da América Latina aqui no Brasil o Conselho Federal da Economia publicou esses dois tomos que é as que foi organizado pelo Ricardo de Ochoves que são dois volumes importantes 50 anos do pensamento econômico da Cepal no primeiro volume vocês vão encontrar inclusive uma quantidade imensa de autores Jorge Gracia Arena o Aníbal Pinto que é um chileno extraordinário José Medina de Tcheverria o Oswaldo Sunkel claro que naturalmente vão encontrar os textos também de Celso Furtado toda essa gente Fernando Flansilver toda essa gente que circulou pela Cepal e a Cepal teve em 1949 o que importa vocês saberem da Cepal que é a grande organização na América Latina ainda vigente que estabelece o caminho do desenvolvimento estabelece a política pela qual através da qual nós vamos sair superar o atraso o subdesenvolvimento os problemas da ineficiência da economia os problemas do atraso científico e tecnológico os problemas da eficiência do Estado o problema do empresariado o tema do capital externo o tema da urbanização o tema da organização da cultura tudo a Cepal se ocupou quando em 1949 ela soltou um manifesto que está aqui nessa coleção que chama o desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus problemas principais e o estudo econômico da América Latina de 1949 e um outro texto que também é muito importante que está aqui são os problemas teóricos e práticos do crescimento econômico então a Cepal disse agora nós temos uma teoria nós temos uma teoria e começaram a avançar em termos teóricos e estabelecer o rumo do desenvolvimento esse rumo do desenvolvimento era o rumo naturalmente ele supunha uma engenharia política e social subunha pactos de classe e a ideia da Cepal era que todos poderiam ganhar com o desenvolvimento vejam é a ideia dos políticos vulgares é a ideia de Alberto Fernandes na Argentina é a ideia de Lula no Brasil é a ideia de André Manuel López Obrador no México é a ideia desses políticos vulgares todos eles o que eles prometem que o desenvolvimento os ultraliberais como Paulo Guedes e o próprio fascista Bolsonaro o que eles dizem é o tema do crescimento econômico mas todos os demais são casadinhos com o tema do desenvolvimento a promessa desenvolvimentista e isso está inclusive nos setores de esquerda se você apertar todos os partidos de esquerda no Brasil eles não estão teorizando sobre a revolução social eles estão teorizando sobre o bem-estar social como é conseguir justiça dentro da ordem e só pode ser conseguido isso conquistado isso se for dentro de uma política desenvolvimentista mas a gente já descobriu com o pensamento político latino-americano que uma política desenvolvimentista não toca nesses problemas ao contrário como formulou o brilhante André Gunder Frank nós vamos ter sempre que tiver desenvolvimento nós vamos ter o desenvolvimento do subdesenvolvimento o desenvolvimento do subdesenvolvimento uma questão que eu só mencionei na última aula mas que nós agora já estamos tocando e o que é essa política desenvolvimentista é uma política que começou em 1949 e eu tenho que mencionar dois aspectos fundamentais primeiro o tema de quem são as classes sociais interessadas no desenvolvimento isso é importante é um tema da política numa sociedade atravessada pelas classes sociais nós temos que pensar em termos de classes sociais então quem são as classes interessadas no desenvolvimento porque em princípio gregos e troieiros todos nós queremos todo mundo quer o desenvolvimento então nós temos que analisar nas classes sociais para ver quem leva o que quem é responsável pelo que nesse pacto de classe o desenvolvimento portanto requer um pacto de classe estou fazendo uma perguntinha aqui para o Michael veja então essa questão é fundamental qual é o pacto de classe necessário todo mundo tem que ganhar com o desenvolvimento como é que faz então tem que estabelecer as regras qual é o pacto como é que se sai dessa condição o desenvolvimentismo aqui na América Latina ele foi eu digo sempre ele foi o auge da consciência burguesa na periferia capitalista nos anos 50 com a emergência da Cepal a Cepal começou a observar aquela via clássica a partir de condições concretas veja tem um passo isso aí importante quando tu pega uma receita geral e vai trabalhar concretamente se vê se funciona tu já entrou em contato com o mundo real e agora tu vai começar a testar se tiver duas moléculas de lucidez e uma de densidade intelectual três moléculas tu vai começar a observar se é possível e se não é então o Preves com todos esses intelectuais que estavam lá acadêmicos alguns exilados outros não Vitor Luquide Jorge Almada o mexicano Vitor Luquide Jorge Almada o Aníbal Pinto o chileno todos esses todos esses 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 economistas grande parte dele mas também sociólogos começaram a estabelecer as regras desse pacto e esse pacto então continua o seguinte como o projeto é a industrialização essa industrialização é o motor econômico para chegar ao desenvolvimento então esse mecanismo essa política da industrialização ela tem que conseguir bases sociais a primeira delas é que vai ter que ter a reforma agrária por que vai ter que ter reforma agrária? porque uma expansão urbana demanda uma produção de alimentos numa velocidade tal que o processo de urbanização não pode conviver digamos assim com essa escassez ou com a inflação se vocês quiserem então vai demandar uma produção de alimentos muito importante para essa produção de alimentos tem que incidir a pequena propriedade familiar a reforma agrária que vai dar as bases materiais para uma oferta de alimentos necessários para essas massas urbanas que vão se incorporando nas grandes cidades e que necessitam para a reprodução da força de trabalho segundo condições capitalistas de produção ter alimentos disponíveis com isso já se traz uma massa de camponeses para a proposta do crescimento na industrialização e do desenvolvimento os camponeses num continente marcado pelo latifúndio pela finca pelas grandes propriedades de terras típicas herdadas do período colonial que se aprofundaram inclusive no período de independência porque o mercado mundial continuava demandando tal como demanda aqui e o latifúndio tal como a China está demandando o mundo está demandando alimentos do Brasil e o Brasil faz o que? amplia e torna a estrutura fundiária é mais desigual e concentra a terra centraliza e concentra o capital e amplia a concentração de terra desde 94 não é ver com essa conversa de Lula desde 94 a estrutura da terra a estrutura fundiária no Brasil vai se concentrando basta ver o censo muito evidente a respeito e agora está numa expansão muito grande sobretudo o período da Dilma foi uma expansão gigantesca com a mesma autosserra lá não podia dar outra então essa expansão esse avanço da terra ela é uma característica que aqui o processo desenvolvimento diria nós vamos fazer a reforma agrária e a reforma agrária cria alimentos e isso em larga medida repetia a via clássica a via inglesa percebe? Davi Ricardo nos princípios da economia política e tributação que é o grande economista da burguesia aquele que o Marx disse esse cara aqui conhece das coisas e pegou a teoria do valor e leu detalhadamente Davi Ricardo agora eu descobri que até Hegel leu Davi Ricardo também porque Hegel morreu depois de Davi Ricardo ele era um sujeito que estava estudando economia também estava tudo né o que que eles fizeram? eles também fizeram a sua maneira uma reforma agrária agora eles tinham também uma outra peça muito importante eles tinham a Irlanda então eles buscavam alimento fora a expansão imperialista conta com as transformações internas e também com os recursos externos não dá para separar uma coisa da outra por isso tem uma uma apologia liberal critina que diz que a Inglaterra e os Estados Unidos se fazem através de suas próprias forças sim através de suas próprias forças mas expropriando a riqueza do mundo também isso não é uma coisa que está peleado uma com a outra ao contrário é através de suas próprias forças que eles continuam tirando lucros e dividendos do mundo inteiro manipulando preços deteriorando os termos de troca manipulação dos mercados mundiais não é manipulação tramóia é próprio do automatismo do desenvolvimento capitalista então começou aqui a fazer o tema da reforma agrária isso pegava uma base camponesa ora isso dava para os proprietários de terra uma saída qual era a saída que esses proprietários de terra se transformassem eles próprios também em proprietários urbanos e que transitassem da condição de latifundiares proprietários de terra para essa burguesia urbana que também já nascia desde as entranhas do colonialismo através de uma burguesia comercial de uma aristocracia financeira proprietária de dinheiro que começam vendo as oportunidades de industrialização uma possibilidade extraordinária de fortalecimento de criação aqui de uma burguesia industrial agora é claro que essa burguesia industrial tem que começar a eleger quais são os setores em que ela pode competir com o mercado mundial e naturalmente aí entrava como um componente central dessa estratégia de desenvolvimento o Estado latino-americano então no desenvolvimento capitalista na América Latina ele foi um desenvolvimento capitalista que contou desde o início como todo o desenvolvimento capitalista com uma poderosíssima intervenção estatal não era o Estado fora o Estado aqui me desculpe não quero me meter eu não quero estorvar eu não 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 estorvo o Estado é absolutamente indispensável ele que gera os recursos a disciplina social a orientação da política cambial da política fiscal da política monetária o Estado é com efeito na América Latina o indutor do desenvolvimento é ele que cria é ele que cria ele que cria não ele que fortalece a burguesia mas ele sobretudo que dá peso para a burguesia industrial porque uma burguesia comercial uma burguesia financeira já existia no interior do colonialismo e é ele que vai finalmente nos anos a partir dos anos 30 com a grande crise dos anos 30 que derrubou a fé do liberalismo por quê? vocês tem que ter consideração isso como é que saiu essa industrialização? porque o Prêmio começou a ver porque dá? não porque teve uma grande crise em 1929 a grande crise de 1929 coloquem isso na cabeça anotem aí nós ainda continuamos aí quase chegando aos 500 assistindo ao vivo veja o que que começou a dar esse impulso foi o Prêmio que estava lá comendo um churrasco na Argentina fazendo um assado como eles dizem e aí começou a se tocar não nós temos que avançar não como tudo é resultado da vida social teve a grande crise de 1929 pensem o caso brasileiro que vocês podem pensar no eslomismo Pérez Igual nesse sentido vocês podem pensar o caso a estrutura da América Latina a América Latina se especializava em exportar alguns produtos agrícolas e minerais tal como está agora se agora estou no meio de uma crise gigantesca o que que está acontecendo o agro é próprio o agro é quer que o agro é tudo ah é? não o agro é péssimo o agro é muito ruim o agro é o fim por quê? porque os preços das matérias-primas de produtos agrícolas caíram em 1929 o preço do café desabou no caso brasileiro e o Brasil determinava o preço mundial do café quando aquilo desabou criou uma crise fiscal gigantesca o empobrecimento dos fazendeiros e colocou o prejuízo para o Estado daí que nasce Getúlio Vargas e o processo de industrialização brasileiro uma crise gigantesca socialmente se colocou algo muito forte não dá para depender da vocação agrícola brasileira como não dá para depender da vocação agrícola e mineral latino-americana a crise de 1929 derrubou violentamente os preços e os países se encontraram que não podiam inclusive comprar aqueles produtos industriais da vida cotidiana e menos ainda aqueles necessários para mover o mecanismo econômico para mover a máquina econômica percebe? é um colapso a crise de 1929 é um colapso e ficam 3, 4 anos nessa violência até 33 como lá nos Estados Unidos a locomotiva começa a se recuperar isso coloca um problemaço percebe? todo mundo diz assim não, para aí nós jogamos a nossa sorte no café não dá mais para ficar no café temos que ir para a indústria então tem uma base sócio-histórica tem um colapso tem uma pancada na cabeça do idiota agro do economista cretino do sociólogo moderninho do político bocó que é só o que nós temos na América Latina então o que acontece? isso o gente cai na real quer dizer que nós não dá para ficar dependendo dos produtos não, porque eles despencam a nossa receita cai, cai aí os fazendeiros ficam loucos a pressão urbana já começa a exercitar sobre os políticos grandes convulsões sociais greves, manifestações pobreza, fome miséria violência não dá para depender de um ou dois produtos vamos para a indústria a política de industrialização e de desenvolvimento ela nasce a partir do ultraconvulsionado da história política mundial e latino-americana mundial e latino-americana nessa hierarquia percebe? não nasce porque o Prebys pensou o Prebys pensou que ele não dá mais para ficar na pendência disso a Argentina era o trigo e a carne mas eles tinham acordo Roca-Rushman que aí é outra coisa e por isso que atrasou inclusive a industrialização argentina bom e tinha um componente claro o capital externo o capital externo dominava a América Latina e o capital externo era o externo em geral era externo britânico majoritariamente até os anos 30 depois os Estados Unidos vão superar a Inglaterra mas aqui era dono eu estava lendo essa hoje à tarde deixa eu ver se eu pego aqui olha aqui esse livro aqui é do Aristóteles Moura olha como é que é o livro aqui é assim esse livro é de 1956 olha como é que é a escrita olha que loucura é como de máquina de escrever e o Aristóteles Moura agora eu vi aqui a dona Júlia minha assistente chegou tarde obrigado minha amiga olha só ele fica dizendo aqui quem é que está fabricando fabricando rádio fabricando televisões já projeto de fábrica quem são e ele vai mostrando quem são os diretores a maioria dos diretores são norte-americanos ele coloca aqui norte-americano não coloca estadunidense norte-americano entendeu em cada área em cada empresa ele faz um levantamento de brinquedo quem é que são os diretores do brinquedo da fábrica de brinquedo da fábrica cargil agrícola comercial da companhia agroindustrial comércio e indústria de calçados solar que é tudo empresa multinacional tudo empresa multinacional tudo diretores então veja que o capital internacional passa a ter um processo fundamental então já começa a se configurar capital externo burguesia agrária burguesia industrial estado e os chamados direitos direitos trabalhistas direitos previdenciários começa a se fazer um pacto o desenvolvimento é um grande pacto mas que só cabe na roda da economia mundial tu não explica isso aqui pelo ah o Getúlio Vargas ah o Raul Frebisch ah o Juscelino Kubitschek nenhum é assim a economia mundial a situação mundial cria essa condição isso é um postulado de nós marxistas que não abrimos mão isso é uma regra de ouro e é também algo muito importante é o círculo de ferro tem coisas que a economia mundial permite tem coisas que elas não permitem agora é claro que você pode sair dessa condição você não porque isso é uma expressão bucó a China pode sair fez uma revolução em 49 ela se colocou na divisão internacional do trabalho numa posição completamente distinta entendeu mas só com ruptura o que o mundo ensina o mundo ensina isso tu não faz passinho a passinho faz um passinho aqui combate um pouquinho a miséria aqui quando faz uma maquininha ali e melhora um pouquinho as finanças ali dá uma contribuição para o comércio acular não são as grandes revoluções que mudam isso ou não tem mudança alguma não tem um caso no planeta terra me dá um caso só um casinho que eu fecho o programa arraso me demito e acabou para mim é juro ficar lindo mas é verdade me dá um caso só desafio todos os alunos eu sei desafio retórico vocês podem colocar e dizer mas tem o caso vamos analisar o caso da Coreia vamos analisar o caso da Coreia os Estados Unidos vamos analisar o caso dos Estados Unidos e a China vamos analisar o caso todos eles todos eles tem as grandes rupturas sociais que eu chamo das grandes revoluções sem elas não existe possibilidade nenhuma então nós temos que acabar com essa coisa horrorosa do desenvolvimento desses economistas desenvolvimentistas que ficam achando que nós podemos pegar aqui algumas empresas de sucesso no Brasil que mostram que o brasileiro realmente tem talento e começar a escalar o mercado mundial aqui e acolá isso não olha isso é de um de um amadorismo isso é de um irrealismo que uma horinha de discussão sobre desenvolvimento histórico do capitalismo dos Estados Unidos na Inglaterra na França aqui na China e certa desmonta assim mas isso é próprio do jornalismo do político vulgar que está aí falando em desenvolvimento crescimento 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 não tem como e quando tem tem que ver como é possível e como é ruim para os trabalhadores e para a sociedade em geral nada disso está desconectado então nós devemos pegar uma coisinha aqui mas ali foi muito bom aqui no Brasil isso é uma pobreza mas isso é toda a América Latina no período do Rafael Correia lá no Equador se diminuiu a pobreza muito saímos do mapa da fome toda essa quinquilharia isso é tudo um lixo uma impostura intelectual que não resiste às exigências nem sequer de uma Cepal imagine agora vou entrar em outras coisas quer dizer isso é tudo que inquilharia um moralismo barato uma digestão moral da pobreza uma vergonha que só mostra a miséria intelectual que está campeando pela América Latina de maneira desinibida porque esse pessoal tem uma autoridade que nós fizemos isso acabamos com o mapa da pobreza e tiramos 30 milhões daqui da pobreza e colocamos na classe média toda parte tem a mesma coisa lá no México não vai pensar que é um discurso moralista aqui não é aqui porque os abobados tem toda parte da América Latina falando a grosseria um rebaixamento desse desenvolvimentismo que eu estou falando aqui e que convivia com duas coisas de um lado Rostov de outro lado a Cepal de um lado a Cepal com a ideologia do desenvolvimento do outro o manifesto anticomunista os dois lutamos pela ideia de desenvolvimento a Cepal colocando a reforma das estruturas tem que reformar a estrutura do Estado da propriedade esse sujeito aqui não quer saber disso então tem que tocar na propriedade a Cepal faz isso e tenta fazer esse acordo tem que dar direito para os trabalhadores não é o caso do senhor Rostov e aí começou um novo patamar o desenvolvimento ganha um certo status científico a partir dos estudos da Cepal e quem quiser estudar desenvolvimento crescimento econômico da América Latina qualquer um você que é bancário você que não está na universidade você que é professora do primário do secundário etc basta ler alguns textos não tem segredo nenhum ler alguns textos já vai identificar perfeitamente no começo é um pouquinho difícil tal como se eu fosse ler a teoria gerativa do Chomsky na linguística vai demorar mas não é impossível depois tu aprende etc e tal é como ler agora o Hegel já estou me mexendo melhor lá no começo é difícil no começo é uma pedreira mas depois dá e esses textos da Cepal vocês podem ler o Rostov então ainda é mais tranquilo ainda então vocês vão ver que começa aqui esse tema da Cepal do Diomomento essa aliança política e começa a ter um pensamento econômico desenvolvimentista esse pensamento chegou ao auge porque ele fez ele produziu a industrialização na América Latina essa industrialização ganhou uma estratégia que era uma industrialização por substituição de importações que é arco inimigo dos liberais os liberais esses que estão aí Paulo Guedes ou se você quer aquele ali o Domingo Cavalo dá aquele ali faz favor do lado aqui do azulzinho aqui mais pra cá bem na frente da tua cabeça ali está inflacion está em espanhol do lado desse aí do lado desse que você tocou do lado esquerdo isso se você pegar esse aqui Domingo Felipe Cavallo Cavalo era um ministro lá da Argentina inflacion com recessão o que que esses caras dizem esses caras aqui o que que eles fazem brigar eles fazem o seguinte olha não, 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 não vamos comprar pronto tudo que está lá fora porque desde a não, não a Smith não dizia isso a Smith não dizia isso é tudo bobagem fala de Smith mão invisível do mercado a Smith nunca disse nunca falou essa bobagem falou da mão invisível mão do mercado nunca falou essa ignorância mão invisível do mercado de Adam Smith e Smith nunca falou isso nunca repitam isso Smith falou da mão invisível e falou da visão social do trabalho só a ignorância mais abjeta desses liberais que tiram os imbecis burros safados porque não lembram Adam Smith essa é a questão então a Smith dizia tem que comprar tudo lá fora sim mas tem exceções tudo aquilo que toca na divisão social do trabalho internamente essa tem que ser protegida mercado interno mercado externo mercado interno é mais importante isso é tudo a Smith Smith tem uma bronca sobre o espírito de monopólio mas não é o caso eu queria ficar falando sobre isso então o que ele está dizendo aqui eles estão a ideia de que tem que comprar tudo lá fora é uma ideia dos liberais e essa estratégia por substituição de importações quer dizer aquilo que é mais que os países latino-americanos mais gastam comprando lá fora vamos fazer aqui dentro por exemplo o último ano da presidente Dilma 2016 o Brasil gastava 22 bilhões de dólares comprando e alugando máquinas e equipamentos então o governo tivesse duas moléculas de lucidência e uma de independência em relação aos Estados Unidos às potências disse que vamos começar a produzir sabe o que porque texto sapato tecido chinelo vidro isso aí a gente pode produzir tudo aqui no Brasil isso aí já a industrialização já fez nós vamos ter que substituir importações sabe onde máquinas e equipamentos sabe o que significa isso guerra contra as multinacionais você acha que você vai fazer isso e a embaixada de Washington vai ficar quieta os caras vão querer te matar por isso que isso só pode ser feito numa revolução social uma estratégia por industrialização por substituição de importações era tocar aqueles pontos neuvrágicos aqueles mais difíceis aqueles com que o país mais gastava dólares no balanço de pagamento vão começar a substituir a primeira fase da substituição é fácil produzir tecido calçado etc aí é tudo mais fácil quando vai avançando para as fases superiores tal como seria o equivalente hoje aí a indústria 4.0 que esses economistas de faculdade estão falando que vem tudo jornalismo com a geração 4.0 aí precisa auto investimento nenhum estado vai colocar isso na mão dessa burguesia com empreendedorismo o sujeito vai começar a empreender e vai começar com as suas buscando empréstimo no banco colocar isso na mão dos empresários se colocar na mão dos empresários nem no ano 2497 vai sair alguma coisa só pode ser uma estratégia de estado agora uma estratégia de estado nas condições atuais o estado é a representação das classes as classes aqui não querem lá nos anos 50 as classes queriam industrialização e elas aspiravam com essa possibilidade foi digamos assim não só o auge da consciência burguesa mas o sonho burguês de almejar e alcançar o desenvolvimento cuja base material era a industrialização e chegar nos níveis dos países centrais é claro que isso tudo acabou no caso brasileiro com o golpe cívico militar de 1º de abril de 64 ali acabou a revolução brasileira pulsava o governo João Goulart avançava reforma agrária tem que fazer a lei emamara já tinha um antecedente né já tinha um antecedente qual era o antecedente da América Latina era a Guatemala 1954 quando José Arevalo o grande presidente guatemalteco filósofo intelectual brilhante autor de vários livros o que que eles queriam em 54 em 54 eles queriam fazer o seguinte reforma agrária na Guatemala o Che Guevara estava lá ah é que eles queriam fazer mas tem um problema lá tem a United Fruit Company que é uma multinacional que explora o que explora a banana e o sujeito ficou milionário fazendo o que exportando banana para os Estados Unidos pega ali no quarto que está o livro do Valleosa em cima aí o que que acontece ele para exportar banana o que que ele precisava explorar violentamente o que explorar violentamente os indígenas que é a força de trabalho disponível e precisava fazer o que pegar as terras então precisava controlar todas as terras precisava fazer o latifúndio era o Império da banana e começou com uma 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 coisa muito pequenininha com um sujeito sem prestígio olha o que eu estou lendo aqui a despeito de todas as minhas divergências Mário Vargas Vioça Tempos Récios uma novela maravilhosa maravilhosa é um grande escritor é um reaça um liberal que o último livro que eu li eu pego aqui ó é isso aqui ó o último livro dele de política é isso aqui o chamado da tribo grandes pensadores para o nosso tempo e quem são os grandes pensadores para o nosso tempo Adam Smith Hayek Popper Raimundo Aron Isaia Berlim e João François Revelle tudo de direita tudo liberal mas em Tempos Récios trata o tema da Guatemala é esse tema aqui é o tema do desenvolvimentismo e lá ele chegou a seguinte tinha que derrubar o governo Jacoba Arbenz o governo Jacoba Arbenz o que que queria queria fazer uma reforma agrária como João José Arévalo Arévalo foi presidente deixou Arbenz de presidente Arbenz era um militar progressista nacionalista revolucionário queria fazer o que queria dizer agora vai ter que ter direito para o trabalho e vai ter que ter distribuição de terra você vai ter que pagar imposto etc consequência bom o presidente da Unite Fruit se encontrou com um sujeito muito importante conhecido nada mais nada menos como o sobrinho do FOI Eduardo Bernais e ele Eduardo Bernais tinha escreveu um livro muito importante chama Propaganda é toda tigrada já compra já vai pedir mas propaganda e ele vai lá ele é contratado para dizer o seguinte olha ele vai lá para Guatemala começa a estudar vê o que o cara quer fazer o cara quer dividir quer dar direito trabalhista para os indígenas quer fazer a reforma agrária quer distribuir a terra quer dar terra para os indígenas que era dos indígenas etc e quer fazer o socialismo e Bernardo disse não tem nada que ver com o socialismo entrevistei ele fazendeiro ninguém quer o socialismo ali mas nós vamos dizer que ele quer o socialismo não quer mais que ele quer o comunismo nós vamos derrubá-lo mas o que ele quer? ele quer a democracia e a democracia é muito ruim para o Unite Fruit muito ruim olha isso são os termos do Vargas Llosa que é um reaça um liberal eu recomendo a leitura dessa novela em espanhol está tempos récios eu não sei como é que foi traduzido aqui no português tempos récios quer dizer tempos difíceis tempos duros não sei como é que vai ser a tradução tempos récios quem deu essa dica para ele foi um outro guatemalteco que deu essa dica para ele ele conta tem um vídeo que ele conta porque nós estamos na economia e na política mas nós estamos antenados e tudo não pode ser um economista burro o economista não está vetado a cultura nem para o historiador nem para o engenheiro nem para o matemático nem para o professor de letras tem que entendeu América Latina é múltipla então já a multinacional não deixa mexendo na estrutura da terra eu estou dando esse antigo 354 porque nós tivemos isso em 64 no Brasil porque o Brasil tem muita gente que acha que o Brasil é o centro do mundo é um pessoal muito bocó muito provinciano e acha que o Brasil se o Brasil mudar muda o planeta não é verdade o planeta que muda o Brasil se o Brasil fizer uma revolução muda o mundo não ele dá uma influência mas um pequeno país do Caribe como a Guatemala como Cuba mudou e fez um estrago então esse certo espírito bocó que tem no Brasil que nós somos isso que nós somos aquilo se nós fizer não vai acontecer isso é tudo uma bombajada que não resiste 10 minutos de análise claro uma revolução social aqui tem um peso mas tem que ser uma revolução social estou fazendo governinhos vagabundos e vulgares não, não, não uma revolução aí qualquer revolução social no mundo influencia as revoluções sociais então em 54 teve o golpe contra a Guatemala era um golpe para não mexer na estrutura da terra quer dizer que em 54 que já são cinco anos depois de 49 quando a Cepal apresenta esse programa de reformas o programa de reformas da Cepal levou uma grande pancada em 54 na Guatemala e nós poderíamos discutir o caso das Coreias que é de 53 também já daria para começar fazer uma conexão global daria não tem que ser feita então em 1954 já foi sepulhar 10 anos depois em 64 soterrou a estratégia de desenvolvimentismo que era a estratégia de como seguir produtividade de trabalho elevada direitos sociais garantidos intervenção estatal orientada uma burguesia industrial em cooperação com o capital externo a modernização das sociedades o avanço científico e tecnológico e finalmente uma via para o desenvolvimento que levaria a nós à altura dos países desenvolvidos tudo isso essa ideologia que ainda está aí estão os partidos políticos todos esses partidos que se dizem de esquerda no fundo são filhotes do desenvolvimentismo filhotes do desenvolvimentismo não tem uma estratégia revolucionária são todos filhotes são todos ainda discípulos inconscientes de Raul Prebis nem chegaram na teoria marxista dependência que vai ser nossa próxima aula eu quero acabar com esse manualismo esse manualesco está aí essa recuperação manualesca da teoria marxista dependência que agora está virando moda todo mundo tem um pé na teoria marxista dependência até na arquitetura não é Júlio não? o Júlio está dizendo que não então todo esse pessoal que está aí ainda pego no desenvolvimentismo olha aí Silvio Gomes é desenvolvimentista Lula é desenvolvimentista no meu partido o PSOL é tudo desenvolvimentista no fundo todo mundo é desenvolvimentista é sendo bem desenvolvimentista todo esse pessoal tudo é tudo desenvolvimentista tudo que está aí é desenvolvimentista claro talvez não o PSTU é tudo desenvolvimentista na prática todos são desenvolvimentistas enquanto não tem uma estratégia de ruptura são todos desenvolvimentistas acham que é possível progresso dentro do sistema capitalista acham que as reformas são viáveis dentro do sistema capitalista que se tiver uma correlação de forças uma maioria parlamentar e aí começa a idealizar se tiver isso e se o horóscopo ajudar e comer aí vai tudo quando começa aí sem rigor analítico até a consulta horóscopo começa a ser feita então essas estratégias cepalinas elas fracassaram já em 54 na Guatemala que era uma via de desenvolvimento que não estava diretamente influenciado pela CEPAL mas pegava os ares da CEPAL mas em 64 o Brasil ficou absolutamente claro o fracasso dessa estratégia e os países latino-americanos foram se industrializando finalmente e qual é o saldo concreto é que eles se industrializaram mas eles não chegaram no nível dos países desenvolvidos por quê? porque na medida em que eles avançavam aqui os países capitalistas estavam avançando também inclusive a industrialização aqui só era feita na medida em que se traziam para cá as fases mais atrasadas do desenvolvimento capitalista e sobretudo as fases do desenvolvimento científico e tecnológico mais atrasados a industrialização aqui não era feita com a ponta do desenvolvimento científico e tecnológico era feita pela presença das multinacionais que mantinham nas matrizes os laboratórios do desenvolvimento científico e tecnológico agora como até todos os setores de ponta da pesquisa junto com suas universidades com o Estado com a grande indústria com a cooperação internacional com a rivalidade internacional e o que eles faziam se associavam brigavam no Mercosul faziam uma aliança na Europa brigavam na Europa e faziam uma aliança na Ásia brigavam na Ásia e faziam uma aliança dentro dos Estados Unidos o o foi trabalhei conheci o René Dreifos mostrou claramente isso na era da persplexidade que é um livro me alcança livro por favor que eu já mostro junto com aqueles ali aqueles três ali está ali o livro do René Dreifos que é um uruguaio esse aí onde está em 1964 isso do lado isso mais um pequenininho está aí é isso esse do Dreifos olha aqui nesse livro aqui olha só o René Dreifos que é esse uruguaio radicado no Brasil que eu conheci lá no Rio de Janeiro a época das persplexidades ele vai mostrando como os países vão se aliançando um com o outro as multinacionais o centro etc e que aquilo dava um impulso dinamismo na economia mundial na mundialização no que ele chamava globalização e que tornavam cada vez mais distante o polo do centro com o polo da periferia e para a periferia eram colocados aqui as fases do desenvolvimento capitalista científico e tecnológico mais atrasado de tal maneira que aqui se industrializava a sociedade se modernizava sem dúvida em relação às estruturas anteriores mas não alcançavam os países centrais porque o que se move é o todo o que se move é a economia mundial para fazer algo diferente tem que ter uma ruptura com o sistema e o desenvolvimentismo que está aqui ele é um desenvolvimentismo que é incapaz deixa eu dar um toque para o Michael ele é incapaz de fazer essa ruptura ele foi derrotado tem um livro do Raul Prebys que é Capitalismo Periférico Crise e Transformação eu não sei se esse livro tem em português Capitalismo Periférico Crises e Transformação é do Raul Prebys ele diz o seguinte olha eu tentei todo tipo de reforma eu fui o maior reformista que teve aqui nesse planeta eu tentei fazer tudo dentro da lei das transformações econômicas culturais políticas estatais agrárias produtivas etc não tem jeito dentro do sistema capitalista não dá Prebys todos esses Sepalinos estruturalismo Sepalino eles não leem o último livro do Prebys que o Prebys diz não dá dentro do sistema não dá diz clarinho não é uma interpretação nildiana não diz de maneira muito clara não tem como fazer essa transformação dentro do sistema então veja esse projeto do desenvolvimento a grande questão quando vocês forem ler esses textos e eu peço que vocês se dediquem a ler eu sei que a maioria aqui não leu por quê? porque é um texto de economia o nosso público é muito amplo imagine quase seis mil pessoas das quais quinhentas estão aqui ou agora quatrocentos e trinta e sete como informa o Maicon firmes ao pé do canhão estudando eu sei que esse é um processo da aprendizagem mas não deixe de ler sabe por quê? porque quando vocês forem ler esses textos vão ver que o discurso dominante no nosso tempo é muito inferior e rebaixado em relação a esses textos esses textos eram mais comprometidos e imaginativos e tinham claramente um sentido ideológico no sentido que não podiam efetivamente transformar as estruturas mas eles avançaram por exemplo o Aníbal Pinto começou a discutir o estilo de desenvolvimento olha o Aníbal uma economia difícil ele analisava o Chile Chile um caso de desenvolvimento frustrado um caso de desenvolvimento frustrado então o Aníbal Pinto que era um economista muito antenado em 1973 já disse olha o desenvolvimento foi frustrado não dá não dá não tem como não dá pra avançar mas não foi o único peguei o Arturo Escobar esse é um colombiano olha aí construção e desconstrução do desenvolvimento ele começa a discutir alternativas que o desenvolvimento tem que ser uma coisa integrada não pode ser só estratégia sepalina e aqui meu guru e amigo meu guru não ele antes de desarrollo da América Latina Sérgio de la Penha Sérgio de la Penha é um engenheiro membro do Partido Comunista do Comitê Central do Partido Comunista Mexicano professor da UNAM com vários livros publicados uma obra maravilhosa foi durante um tempo o meu orientador de tese com quem a gente discutia muito sentava pra fazer ia calar os avanços de tese a gente começava a discutir ele lia dois comentários depois a gente ficava três horas discutindo brigando e ele como um cara do Partido Comunista Mexicano um reformista total mas maravilhoso um cara de uma paciência um brilhantismo etc que era uma maravilha discutir com aquele reformista o Sérgio de la Penha um sujeito culto um engenheiro engenheiro hein alô engenheiro culto que doía com uma percepção conhecimento do seu país um conhecimento profundo da América Latina curioso intelectualmente então ele escreveu o antidesenvolvimento da América Latina você veja que a temática do desenvolvimento foi ganhando feições cada vez maiores mais definida multifacetário um começou a falar no antidesenvolvimento o outro na reconstrução o outro no estilo de desenvolvimento o outro desenvolvimento frustrado o resultado do projeto Cepalino era um agudo veja no caso do Aníbal Pinto sabe quem é o Aníbal Pinto o Aníbal Pinto é o mestre o guru da Marina da Conceição Tavares a quem ela rende homenagens e etc o Aníbal Pinto é um sujeito culto né é uma ampla obra o meu amigo José Carlos Valenzuela reuniu os ensaios dele nesse livro América Latina o Aníbal Pinto é estruturalista aqui ele vai discutindo todos os pontos né cada um dos pontos o estilo do desenvolvimento que ele chama faz uma análise da evolução analisa o modelo político latino-americano faz uma crítica desse modelo político-econômico analisa o tema da estabilidade no desenvolvimento a oposição entre estabilidade e desenvolvimento e sobretudo no período de Fernando Henrique Cardoso aqui foi muito acentuada por conveniências óbvias dos banqueiros que tomaram a cabeça lá do plano real de 1994 e dominam até hoje tudo isso mostrou que aqui esses economistas são poderosos eles estão discutindo e vejam são tudo casos nacionais um vai pro Chile o outro vai pra América Latina mas discute o México esse aqui vai toda América Latina mas discute a Colômbia todos foram fazendo a partir de casos nacionais e esses casos nacionais eu estava falando daquele não, nem vou puxar esse assunto de novo esqueci de mencionar uma coisa aqui autores lá naquele tema lá do Decolonial tudo é caso nacional vou mencionar olha aqui tem que ler Formação da Consciência Nacional Juan José Hernandes Arreg como também tem que ler Arturo Gaureti isso aqui não é marxista tem nada de marxista aqui claro o Juan José Hernandes Arreg você não indica tudo história nacional quando era pra discutir o revisionismo histórico acabar com esses bocó do Decolonialismo vai estudar história nacional esquece e na economia a mesma coisa o Arturo Escobar o Amíbal Pinto o Sérgio Della Penha a Maria da Constituição Tavares todos esses movimentistas eles vão de casos nacionais agora o caso nacional não é um nacionalino tosco que o sujeito não enxerga o mundo é ver desde a totalidade lembra da minha advertência inicial a totalidade explicando os casos locais é assim que se faz é assim que se produz o tema então o desenvolvimentismo ele foi mostrando na medida em que se implementava ele foi precisamente mostrando tal como aquele personagem de Shakespeare na medida em que leva a prática mostra que não é uma boa ideia foi aí que começou a surgir a crítica ao desenvolvimentismo e agora eu vou na parte final preparar a aula da próxima que é o tema da dependência e de subdesenvolvimento essa é o desenvolvimentismo a próxima é a dependência e o subdesenvolvimento ainda vamos entrar num núcleo racional muito mais importante muito mais atual porque eu vou mostrar as raízes da teoria marxista da dependência com precisão com discussão com largo lastro e esse desenvolvimentismo aqui ele está submetido a crítica sobretudo a partir daquela fórmula luminosa que o mestre Rui Mauro Marinho chama impecável de André Gunder Frank que escreveu um livro dizendo o seguinte olha um texto que dizia o desenvolvimento aqui esse da CEPAL do desenvolvimentista ele só vai produzir uma coisa que é o desenvolvimento do subdesenvolvimento que significa vai vai Rostov não tem aqui o processo do desenvolvimento não são as etapas do desenvolvimento tu vai acessando o país vai acessando na medida em que ele vai fazendo um conjunto de reformas internas adequando a política econômica adequando a política científica fazendo política monetária fazendo política fiscal fazendo PAC e vai evoluindo sem conflitos e sem conflitos no interior da nação das classes e sem conflitos da nação com o imperialismo não um do Gondelfand diz isso é o lixo ideológico isso tem pés de barro isso é insustentável e o que vai acontecer aqui vai ser sempre o desenvolvimento do subdesenvolvimento e o desenvolvimento do subdesenvolvimento significa um círculo que não se sai sem algo fundamental que o Frank diz uma revolução social uma revolução social agora tchau adiós para todas as contribuições desenvolvimentistas queima essa terra agora tal como a crise de 29 disse não dava ficar preso a produtos primários a crise das ditaduras e da industrialização que nós temos nossos países são todos industrializados e todos países capitalistas e somos países desenvolvidos não essa é a lição que nós temos que aprender se as gerações da década de 30 aprenderam que nós não podíamos ficar presos a uma concepção de exportar produtos agrários e minerais que incrivelmente segue vigente no bordão da Globo o agro é tech o agro é pop o agro é tudo e essa mesma Globo que é de um absurdo absurdo não é espetalhona porque ao mesmo tempo que ela fica defendendo esse ecologismo bocó que não pode queimar o Pantanal que não pode queimar a Amazônia etc ela é financiada pelo agro é tech o agro é pop e o agro é tudo que é precisamente quem faz o estrago então o sujeito fica todo simpatiquinho de sair na Globo defendendo as onças que estão todas queimadinhas as antas as pacas todos os animais nossos que é um crime que se faz ecologicamente e ao mesmo tempo que ela faz isso ela é financiada pelo agro é tech o agro é pop o agro é tudo que é quem mesmo que faz aquele crime e o pessoal não liga o tico com o teco aí eu quase infarto né porque o cara não liga tem um monte de ecossocialista aí idiotas imbecis que acham que podem proteger os animais a fauna a planta a floresta amazônica o Pantanal se não romper com o sistema capitalista incrível né tá ali na televisão diante dele ele vendo as queimadas vendo as onças todas arrebentadas os camponeses perdendo as terras e a fauna sendo liquidada e uma destruição total e no meio do jornal nacional o agro é tech o agro é pop o agro é tudo e ele não vincula um com o outro e ele acha que a Globo tá fazendo um servicinho a Globo tá denunciando a destruição ambiental Dona Júlia tá me olhando com um cara sério que não gostou muito da coisa eu acho mas eu sou dono da herança né então tá ali não tem mais como resolver nenhum desses problemas dentro de uma estratégia de desenvolvimento exceto sua ruptura essa ruptura é dada por um conjunto de lutas sociais e é dada por André Gunner Frank qual é a pergunta que eu deixo aqui nesse final já estamos aí com mais de duas horas de exposição qual é a pergunta que eu deixo aqui é uma pergunta pra você mesmo que tá me escutando aí do lado do namoradinho do maridão tudo aí parado comendo pipoca anotando alguma coisa quem tá na solidão tomando um vinhozinho também que eu sei que tem como é que pode a gente esquecer lições históricas tão contundentes como essa eu quero que você se pergunte pra você fazer teu projeto de pesquisa como é que é despeito de tudo isso que nós estamos vendo como é que as pessoas as forças políticas os sindicatos você mesmo ainda acredita que é possível desenvolvimento ainda acredita que é possível dentro do sistema capitalista aqui periférico subdesenvolvido conquistar a cidadania fazer a distribuição da terra superar o atraso tecnológico a dependência científica o colonialismo cultural como é que pode depois da crítica de tudo que a gente viu depois de toda a tentativa de todos os autores as forças sociais as experiências latino-americanas de fazer o desenvolvimento industrial e chegar a conclusão que estamos mais dependentes mais pobres mais miseráveis como é que essa ideologia segue existindo como é que tu tolera o político o presidente o cara do teu sindicato o teu deputadozinho de estimação que fica falando em desenvolvimento e cidadania dentro aqui como é que com toda essa tragédia toda essa teoria social como é que pode tu ainda alimentar ilusões no desenvolvimento não precisa me responder vai anotando aí o pessoal de direita não se ilude Antônio Paim o relativo atraso brasileiro e sua difícil superação sabe o que é isso aqui isso aqui é um filósofo conservador acabou de publicar isso aqui pelo Senac lá de São Paulo quando isso aqui em 2000 coisa recente sabe o que ele diz nós não temos capitalismo no Brasil nós temos um estado patrimonialista não temos capitalismo e o atraso brasileiro é de muito difícil superação o que que ele está dizendo ele está consagrando a dependência e o seu desenvolvimento se tiver aqui mas não tá até aqui pega pra mim esse aqui esse aqui é o outro esse aqui é esse demodinho tudo queridinho sabe o que ele está dizendo elogio o vira-lata sabe o que ele está dizendo esse sujeito está dizendo o seguinte olha tá vendo essa imperfeição nossa tá vendo esse subdesenvolvimento tá vendo esse espírito de vira-lata esse espírito de vira-lata é o melhor que nós temos o mocozinho aqui esperto vive na televisão livrinho olha companhia das letras bem montado começaram a ser discutidos por ofício o economista tem que ler o filósofo não dá pra superar o genete o que ele diz olha sabe o que nós vamos fazer peguem isso rapaziada o espírito de vira-lata que sai de uma crônica de Nelson Rodrigues com a seleção brasileira lá de 58 ele diz o seguinte olha isso é o melhor que nós temos o que ele está dizendo adaptem-se ao subdesenvolvimento nós vamos ter que ficar assim então vamos ter orgulho da nossa imperfeição eles estão dando sabe o que na linguagem deles bye bye subdesenvolvimento bye bye desenvolvimento isso é assim e vamos encontrar virtudes nisso que está aqui tal como está com esses políticos vulgares não estou falando só do próprio fascista todos os anteriores com esse atraso científico e tecnológico com esse colonialismo intelectual total tanto do liberalismo de direita quanto dos liberais de esquerda com esses projetos decoloniais ridículos com essa quinquilharia da luta pelos costumes com essa política olha o improviso brasileiro o improviso brasileiro uma falta de disciplina social é bom vamos manter assim e o outro está dizendo difícil superação o que ele está dizendo vamos sancionar essa realidade essa realidade é imutável quem propõe uma revolução está louco quem propõe uma revolução não dá de jeito nenhum mas não tem que fazer pequenas reformas baixar o horizonte das nossas expectativas não ter muitas ambições não sejam irresponsáveis toquem apenas aquilo que é possível mudar ou seja, nada um pouquinho de gestão da pobreza aqui dá uma Bolsa Família ali dá minha casa minha vida dá para 10% dá para 15% depois vem o outro governo e tira tudo depois a gente coloca mais 15 anos da nossa existência em dar de novo e assim a vida passa a direita já está lá na frente dizendo sabe o que? mil anos de solidão a direita mil anos de solidão ela já está dizendo isso nós vamos ser assim e ela está produzindo todos os mecanismos ideológicos culturais e políticos para manter assim veja todos esses políticos que estão aí nessas eleições nenhum dizendo como fazer a transgressão dessa ordem todos se adaptando incrível cada um com uma explicação de bom moço né? rodeado de boas intenções é o que dá mesmo veja nós temos que lutar contra a desigualdade a CEPAL reformista ideológica queria mais do que lutar contra a justiça queria mudar as estruturas o estruturalismo CEPALINO tinha mais ambição do que tudo isso que está aí na universidade nos pensadores nos acadêmicos nos políticos nos sindicalistas etc incrível né? incrível como é que pode todo o debate contemporâneo sobre o nosso futuro atrás do desenvolvimentismo CEPALINO a direita já na frente dizendo será assim será assim e o ultraliberal do Paulo Guedes está aí não é por acaso e não é só aqui no Brasil eles estão em toda a América Latina entendeu? estou pedindo aqui para a Júlia fazer registro disso aqui tem que ir com ela lá então a Júlia é a mesma seria aqui e também é fotógrafo aqui é 1001 bom olha que coisa gente nós estamos mais atrasados que aquele ideal reformista da CEPAL tudo isso aqui começou a funcionar como se nós pudéssemos dentro das estruturas lutar pela justiça social foi o Enis Sader aqui no Brasil que botou lá no fundo a discussão qual é o futuro da esquerda? a esquerda tem que ser a portadora o que define o sujeito de esquerda ou não? é se ele luta pela justiça social não isso é uma coisa dos católicos dos religiosos da igreja não dos cientistas sociais não do pensamento latino-americano pensamento latino-americano sempre quis reformar as estruturas e desenvolveu teorias fracassaram mas era o horizonte era era mais amplo a direita já está dizendo tudo dentro da ordem é isso mesmo vamos ver o que dá para fazer mas não vai dar para fazer muito diferente disso aqui o liberalismo de esquerda está dizendo a mesma coisa ambos estão em contraste com essa ambição que existia nos anos 50 60 e parte de 70 depois acabou também então é preciso ver o desenvolvimento em perspectiva histórica e observar que os dramas agora são muito maiores mais profundos do que aqueles que nós tínhamos na década de 50 e 60 muito mais intensos agora nossos países são urbanos as crises são mais violentas mais dilacerantes a integração ao capitalismo mundial é tão violenta tão forte quanto anterior mas agora o ritmo é mais rápido basta você pensar o tempo que leva um barco para sair lá da China e chegar aqui eu fui ver os dados em 43 dias você já imaginou e vai baixar isso aí cada vez mais vai baixando vai diminuindo quer dizer então nós estamos numa situação de uma regressão intelectual e política gigantesca e inaceitável gigantesca e inaceitável então eu quero que vocês é um desejo estou pedindo aqui para vocês que vocês se perguntem como é que nós chegamos intelectualmente nesse buraco horroroso inaceitável em que os pensadores reformistas dos anos 60 e dos anos 50 tinham mais ambição do que toda essa gente que está aí se pavoneando como representante do povo na América Latina todas essas crises de governos na América Latina tem íntima relação com esse drama intelectual político social estão atrasados incrivelmente atrasados então recuperar as teses do desenvolvimento que ele é difícil de bater porque ele continua uma promessa mas no meio dessa promessa quando tu vai buscar o que tinha lá embaixo eles eram muito mais ambiciosos do que está aí hoje pode pegar todos os políticos que estão no Brasil e na sua grande maioria na América Latina na imensa maioria nenhum deles tem ambição sequer reformista como Jacob Arden na Guatemala como Lázaro Cárdenas no México como como é como é como é como Arthur Ricos no Panamá como vamos seguir aí tem 550 cada país latino-americano tem o seu Gaitan que foi assassinado em 49 que deu o Bogotaço na Colômbia e Cárdenas foi indo cada um na América Latina Salvador Allende no Chile e indo cada um nenhum João Goulart no Brasil ensaio reformista o ensaio reformista mais importante nosso limitado obviamente e se vocês forem buscando na América Latina inteira vocês vão encontrar as gerações anteriores com maior lucidez ambição do que nós temos hoje sequer o desenvolvimentismo é bem formulado hoje de tal maneira que um Gustavo Franco diz nós somos os desenvolvimentistas e os economistas que frequentam a mídia dizem não esqueçam isso nós somos essa cópia imperfeita e a virtude nisso vamos nos adequar e o pensador filósofo da direita que é mais importante que esse imbecil do lado de Carvalho esse sujeito aqui muito mais do que aquele lá o pessoalzinho gosta de uma briga inútil gosta de ficar brigando com os bocós então vamos ler o Antônio Paim esse aqui está dizendo olha o relativo atraso brasileiro sua difícil superação é atrasado mas não é tanto e é muito difícil superar sacou a carga política e ele vai dizendo aqui tem um patrimonialismo ele funda o ultraliberalismo que está se pavoneando aqui agora no Brasil atacando a ideia do Estado patrimonialista essa ideia aqui do Estado patrimonialista até o José de Seu no PT nós não somos herdeiros do patrimonialismo nós queremos modernizar é gente muito ignorante sobre o Brasil e olha estou falando do José de Seu que foi para a clandestinidade etc mas ignoram ignoram as coisas não dá para fazer política sem teoria não dá eu me indigno vou me indignar sempre dane-se dane-se não tenho aqui nada para cuidar do meu vamos preservar morram todos se não tem teoria não dá para fazer política agora também não vai para a biblioteca vou estudar tudo mais para um dia quando eu estiver pronto voltar não é aqui com a mão na massa é o estudo aqui concreto a partir dos dramas dos conflitos de uma sociedade atravessada por uma guerra de classes toda a América Latina está em uma convulsão tremenda a América Latina está em uma convulsão tremenda estamos em tempos muito tormentosos é absolutamente indispensável se apropriar de toda essa teoria de estudar sistematicamente de fazer a crítica aos moderninhos que estão aqui recuperar os antigos confrontar as ideias fazer o estudo sistemático e você que não está na universidade eu sei que tem muito professor aqui estude por sua própria conta faça seu projeto de pesquisa nós vamos fazer reuniões então eu quero dizer que as questões o Maio está me dizendo aqui questões aula 4 no fórum do mundo as pessoas podem colocar suas perguntas lá coloquem suas perguntas lá e nós vamos discutindo aqui eu dediquei meia hora para as questões da aula anterior e duas horas de exposição aqui você vê essas são as aulas de positivo que eu chamo a atenção pontuo vou discutindo as coisas quem tem que trabalhar é você aí no outro lado eu não venho aqui dar uma papinha eu não faço isso nem nos meus cursos regulares aqui na UFSC quem trabalha é o aluno você que tem que mudar a tua dinâmica de estudo então o que eu estou sugerindo é que tu mude a tua dinâmica de estudo que trabalhe aí sistematicamente se você aí está com alguém com dois ou três faça seu grupo de estudo comece a ler os textos juntos prepare essas aulas prepare a próxima aula eu já vou dar os textos amanhã mas já anotem aí sobre desenvolvimento e revolução do Rui Mauro Marini vou dar um texto do Gunder Frank não alcança aí acho que está ali do Rui esse verdinho é isso aí entendeu? é esse aqui por exemplo isso aqui já vai ser da próxima aula da editora Insular esse aqui já é texto obrigatório isso aqui tem que ler o sujeito que lê isso aqui fica mais bonito fica mais charmoso fica mais inteligente fica mais tudo leu esse livro aí já melhora na vida então eu vou dar todo o livro aqui vou dar um texto do Gunder Frank vou dar esse aqui vou dar três ou quatro livros que são estratégicos agora isso são pistas vocês terão que buscar por sua própria conta o que eu quero despertar em vocês é a curiosidade intelectual a pista pela qual vocês vão começar a buscar e uma maneira de fazer o estudo de maneira crítica que significa ler os textos criticamente e confrontando com as ideias dos outros em conflito o tempo inteiro é o único jeito de estudar se não vai fazer uma decoreba vamos lá ler como naqueles cursinhos miseráveis na universidade na escola primária secundária vai lendo vai memorizando e vai gravando para depois colocar na prova não aqui não tem prova não tem nada é um estímulo intelectual a busca pelo contato com a realidade brasileira o conhecimento objetivo da realidade latino-americana o estudo de cada país então se você descobrir um texto de economia ou de política da colômbia vai junto se quer ler da Guatemala lê um texto sobre 54 na Guatemala lê um texto sobre o Bogotácio e 49 na Colômbia vai lendo vai lendo sobre a revolução mexicana lê um texto sobre a revolução cubana lê um texto sobre a Bolívia de 1952 vai lendo vai lendo vai acumulando mas vai buscando sempre sempre de maneira acumulativa desliga Netflix sai do Netflix sai abandona toda essa bobagem rende como então não chega nem perto desliga eu só paro para ver o Flamengão nas quartas e nos domingos só o resto e os debates presidenciais lá dos Estados Unidos que outra coisinha o que eu quero dizer para vocês saem dessa essa bobageada tudo estudo sistemático grupos de estudo reúnam na escola façam com os alunos reproduzem discutam testem as hipóteses aqui critiquem isso aqui façam as perguntas percebem? mas se comprometam agarrar veja essa curiosidade intelectual alimenta a sua curiosidade intelectual isso é fundamental esse curso é para isso esse curso vai te dar um diploma zinho mas não é esse o objetivo o objetivo é que tu tenha um programa de pesquisa seja você universitário ou não e eu te digo a maior parte não é universitário e que bom que a maior parte não é universitário é para gente como você que eu peguei esse curso e que nós aqui no Iela discutimos com o Maico com a Ilane com todo mundo discutimos aqui como fazer vocês sair desse espírito universitário eu sou como um mariato nada mais longe de Mildurix do que o espírito universitário esse espírito acadêmico bocó e alenante que domina as nossas universidades e que está matando as nossas universidades que castra o interesse dos estudantes a curiosidade intelectual que coloca em contato com as modas que oculta a história nacional que oculta os autores estratégicos que oculta a nossa cultura que alena da nossa realidade abandona esse espírito universitário sacudam essa quintilharia essa coisa horrorosa que está em cima dos alunos na forma escandalosa dos seminários da pós-graduação das aulas enfadonhas sem didática sem nada que estão aí com programas alienantes longe da realidade abandone tudo isso e que estudem por sua própria conta contem risco e nós vamos estar aqui todo mês discutindo calmamente docemente conversando com interesse com amor pela pátria grande pela revolução na América Latina pela independência dos nossos povos não como retóricazinha bocó mas como compromisso teórico revolucionário político é para isso que nós existimos não é para outra causa então meus estimados as questões na aula 4 estão lá no foro vocês podem remeter lá no foro também é no momento vocês fazerem contato discutir eventualmente fazer grupos de estudo que vocês desculpa é é a maldita remédia então é Inácio amanhã mesmo já está tudo aqui amanhã eu vou mandar um e-mail até o fim de semana com os quatro livros que eu sugiro que vocês leiam para a nossa próxima aula daqui um mês e sigam trabalhando e com curiosidade intelectual e trabalhando por conta própria que nós vamos avançando eu não fiz um balanço ainda mas espero que você faça aí comece a fazer um balanço sobre se esse curso está efetivamente mexendo contigo e se você está conseguindo organizar uma agenda de estudo é natural que nas três primeiras aulas você já possa fazer esse balanço olha estou precisando avançar aqui tem mais sistemático não deixar para a última semana ler textos complementares percebe e buscar sempre ler os textos originais não é interpretação o que não sei quem disse da Cepal não vai ler um texto da Cepal o que não sei quem disse da teoria marxista independente vai ler os artigos originais valeu foi um prazer imenso sigam estimulando os que vocês conhecem e vocês mesmo um grande abraço beijos e até semana que vem opa até o mês que vem valeu e até o mês que vem eu vou ler e eu vou ler